Então, na ação penal 504-65-12-94, depoimento do Sr. José Aldelmar e o Pinheiro Filho. Excelência, tem uma questão de ordem? Qual seria, doutor? Em data de ontem, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem dizendo que o interrogando estaria negociando um acordo de delação premiada. Diz na reportagem que o teor do depoimento a ser prestado hoje teria sido negociado com o Ministério Público. E também hoje uma matéria do jornal Valor Econômico vai na mesma linha. Então, em atenção à lealdade processual, eu gostaria que V. Exª indagasse ao Ministério Público se existe um processo de delação premiada e qual é o status desse processo. Excelência, respondendo à legação do eminente advogado, sim, existem conversas com o Ministério Público, não há a formalização de um acordo, muito menos a homologação deste acordo pelo Judiciário, mas há, sim, conversas estabelecidas por este advogado, e alguns advogados hoje que atuam em nome de Léo Pinheiro, com o Ministério Público. É isso. Aliás, isso seria dito textualmente pela defesa. Certo. Alguma coisa a se sentar ou... Não, isso é isso. Nada, mas só uma questão de se sentar. Perdão. O eminente advogado leu a matéria da Folha de São Paulo dizendo que a matéria diz, segundo eu posso ter entendido, que a defesa teria negociado esse depoimento com o Ministério Público. Isso, de fato, não ocorreu. Certo. Então, ficou o esclarecimento? Na verdade, excelência, eu pediria, então, a suspensão, porque não é possível, interrogando, prestar um depoimento, se está em processo de delação premiada, como foi confirmado aqui. Porque há negociações em curso, evidentemente que a acusação está tendo um tratamento que a defesa também não tem. Porque se há uma negociação em curso, se há versões sendo negociadas, se há benefícios sendo estabelecidos, a defesa tem que saber claramente qual é a situação jurídica do interrogando para poder, assim, desenvolver o seu trabalho. Não é possível que haja hoje uma situação não esclarecida, quer dizer, há, como foi confirmado pelo ilustre advogado, esse acordo sendo negociado, não se sabe o status, e a defesa se sente absolutamente prejudicada ao saber que as negociações estão ocorrendo e sem que se tenha uma posição efetiva de qual é a situação jurídica do interrogando. Hoje, ele pode, hoje, o interrogando tem o direito constitucional de ficar calado e de mentir. Agora, se ele é um delator, aí a situação jurídica se altera. Então, essa, essa indefinição da situação jurídica me parece bastante prejudicial à defesa. Certo. Bem, já, doutor, eu, na verdade, não vejo motivo para a suspensão, porque, no fundo, o acusado pode vir aqui no momento interrogatório e ele vai se defender, vai dar a versão dos fatos, quer seja verdadeira, quer não seja verdadeira. O fato de existir um acordo em andamento, alguma negociação, não sequer se sabe se isso vai ser efetivado, não é causa de suspensão do processo. O vossa excelência poderia dar um prazo, então, para que se esclareça? Não, estou indeferido. Já foi esclarecido que está em negociação? Excelência. Parece que a questão... Tem que ser no microfone, doutor, porque senão daí não fica nada registrado. Se vossa excelência puder registrar também ata, a questão principal parece com a possibilidade de haver surpresas da defesa em relação à condução do processo. O processo demonstra uma realidade fática, empírica, até esse momento. Se o interrogatório é realizado hoje com o intuito de se incluir fatos novos no processo, elementos novos, a defesa seria surpreendida e teria que se abrir possibilidade da defesa apresentar requerimentos de novas provas, inclusive testemunhar isso. Por como, tio? De onde, doutor, essa construção? Não entendo. Nós estamos antevendo... Nós temos uma acusação que não está sendo alterada, não é? Excelência. São novas provas que são produzidas durante o processo. Eu peço que vossa excelência registre anteriormente ao depoimento dos protestos da defesa para, no caso de haver surpresa durante o curso do interrogatório, para que posteriormente a defesa possa fazer seus requerimentos e não haja uma surpresa do juízo em relação a isso. Veja, tem a fase do 402, doutor, que é para isso mesmo. Logo depois do interrogatório, podem ser requeridas vigências complementares, então fica registrado o protesto, mas a defesa vai ter a oportunidade de fazer eventuais requerimentos novos, se eventualmente aqui tiverem novos elementos. Eu gostaria só de registrar que, respeitando o trabalho dos colegas, mas diante do teor da reportagem da Folha de São Paulo, que diz textualmente que... A gente referia a questão que o doutor colocou, é outra questão? Isso é outra questão? Vossa excelência, me permita fazer uso da palavra? Qual que é a questão, doutor? Estou dizendo que diante do teor desta reportagem da Folha de São Paulo, que diz inclusive ter ouvido pessoas ligadas às investigações, nós fizemos um pedido à Procuradoria Geral da República, que apura aqui, eventual ilícito, tendo em vista que um processo de negociação de uma delação premiada não pode, evidentemente, ocorrer dessa forma, sem que os outros correus tenham conhecimento do que está se passando fora da luz do sol e também com uma situação posta aqui pelo jornal que não é compatível com a legislação. Então, existe hoje um pedido da defesa para que haja uma investigação em relação a esse fato, o que, ao meu ver, corrobora a necessidade de suspensão desse ato processual até que se apure e se aclare. A questão já foi indeferida, doutor. A questão já foi indeferida. E se a defesa formulou algum requerimento lá na Procuradoria Geral da República, a Procuradoria Geral da República deve apreciar, imagina. Mas é um elemento para a excelência analisar. Eu já analisei. Não tem causa de suspensão. E, como foi mencionado pelo doutor advogado, não existe negociação de teor de depoimento. Está indeferida a sua questão. Vamos, então, começar aqui a inquirição. Então, voltando aqui, Sr. José Aldeo Mário Pinheiro Filho. O senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal na condição de acusado. O senhor tem um compromisso com a justiça. Desculpe. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. O senhor fizer o uso desse direito. Isso não lhe prejudica pela nossa lei. Certo? Certo. Não obstante, é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo o que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu vou falar, excelência, e esclarecer todos os fatos dentro da verdade. Certo. Foi mencionado que o senhor estaria em um processo, o senhor defensor, o Ministério Público, estaria em um processo de negociação de um acordo de colaboração premiado. Como não existe esse acordo, o senhor não depõe ali sobre a égida 12.850. Não existe um acordo formalizado. Não obstante, eu vou advertir o senhor que se for sua intenção realmente colaborar, que a única coisa que interessa a justiça é a verdade dos fatos. Certo? Correto. Nada interessa a justiça que o senhor exagere ou o senhor exclui no seu depoimento. Certo? Certo. E mesmo sem a égide de um acordo de colaboração, embora o senhor mantenha esse direito ao silêncio, embora o senhor possa até faltar com a verdade sem que o senhor sofra alguma penalidade, existem alguns tipos penais no nosso Código Penal, como por exemplo a denunciação caluniosa. Então, se o senhor, mesmo sem acordo, atribuir falsamente a alguém a prática de um crime, o senhor responde criminalmente. Correto. Senhor Zé Aldeomario, antes de começar o seu depoimento, algumas questões preliminares. O senhor assumiu já o cargo de presidente do Grupo OAS, isso? Exatamente. Perfeito. Quando o senhor assumiu essa posição? Eu fui presidente primeiro da construtora OAS e depois presidente das duas holdings, OAS Engenharia e OAS Engenharia, OAS Engenharia, desde 1997. 97, o senhor era presidente da construtora? Sim. Quando o senhor se tornou presidente das holdings? 2000, 2001. 2000, 2001. O senhor pode me dizer se a Petrobras era um importante cliente do Grupo OAS? A Petrobras foi um cliente do Grupo OAS quando nós adquirimos a Ultratec do Grupo Ultra. Depois nós vendemos essa empresa e ficamos sem atuar na Petrobras. Nós viemos a retornar, a ser contratado na Petrobras a partir de 2006, 2007. Você não me falha a memória. E a partir dessa fase a Petrobras era importante cliente do Grupo OAS? Não. Antes disso, não. Tá. Depois de 2006? Depois passou a ser. E o senhor sabe me dizer se era o principal cliente, não era o principal cliente? Como é que era a receita proveniente da Petrobras para o Grupo OAS em relação aos demais? Acredito em torno de 10% a 15%. 10% a 15%? De todos os nossos negócios, inclusive do estereo. E no âmbito da construtora? Tinha um peso maior, acho que em torno de 20% a 25%. Esse processo aqui em particular, ele trata de contratos que o Grupo OAS teria obtido junto à refinaria do Nordeste, Abreu e Lima e igualmente na Repar. O consórcio Conex e Renx com dois contratos e no consórcio Compar. O senhor acompanhou esses contratos, essas obras? Sim, na medida do... na minha função de presidente, mas eu tinha algumas informações do que ocorria. O senhor participava das negociações também, não? Não. Relativos desses contratos? Não, não, não. Qual que era o papel do senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros nessa época? Agenor era o diretor-superintendente da nossa área de oa e gás, Petróleo e Gás. A empresa era seccionada em diretoria de superintendentes regionais e segmentadas também por tipo de negócio. Então, ele comandava a área de Petróleo e Gás. Ele que estava... cuidava mais diretamente desses contratos, por exemplo? Ele e uma equipe. Isso diz respeito a uma outra ação penal, mas ela tem... é mencionada amplamente aqui nessa denúncia. Houve já um caso que foi julgado, inclusive o senhor foi condenado, e foi concluído que esses contratos teriam gerado pagamentos de vantagem indevida a agentes da Petrobras. Especialmente ao senhor Paulo Roberto Costa. Esses contratos da Petrobras envolviam pagamentos a agentes da Petrobras? Sim. Isso acontecia de uma maneira frequente ou foram casos isolados? Frequente. O senhor pode confirmar ou não se o senhor Paulo Roberto Costa teria recebido esses valores? Eu vim conhecer o doutor Paulo Roberto, acho que no ano 2009, 2010. Mas tinha conhecimento, sim. Essas vantagens indevidas, por exemplo, nesses contratos do Renest ou do Compar, quem negociou pela OAS esses pagamentos? Na Repar e na Renest deve ter sido, na parte do Paulo Roberto, deve ter sido através dos nossos consorciados. Nós tínhamos posições minoritárias no caso da Repar e posição igualitária no caso da Renest, mas nós não éramos o líder do contrato da Renest, mas tínhamos pleno conhecimento do que ocorria. E fomos informados e tínhamos uma metodologia de pagamento disso. Havia também, desses contratos, juntamente com os pagamentos, agentes da Petrobras, parte dos valores sendo direcionados a agentes políticos ou a partidos políticos? Sim. Existia alguma regra relativa a esses pagamentos? Não. Não existia regra. Existia regra para o pagamento para cada partido. Mas, dentro de cada operador desses partidos, a forma de pagar dependia de cada caso, de cada empresa. O senhor Paulo Roberto Costa, até depondo nesse mesmo processo e também naquele, mencionou que havia uma espécie de percentual de pagamento de vantagem de vida de 1%, que seria dividido entre agentes da Petrobras e agentes políticos. Havia isso mesmo? Havia. No caso do senhor Paulo Roberto Costa, havia pagamento a algum partido específico? No caso... Ou algum agente político específico? Diretoria de abastecimento? Acredito que sim. Acho que o partido, o PP, né? Mas, não sei se exatamente a forma como a OS fez esses pagamentos foram direcionados diretamente. É porque foram usadas algumas outras empresas que recebiam os recursos nossos e depois distribuíam. No caso da Reneste, sim, houve especificamente para o PSB em Pernambuco. Havia também pagamentos a agentes da Petrobras, da diretoria de serviços? Por exemplo, o senhor Renato Duco e o senhor Pedro Barusco? Sim, havia. O senhor tinha conhecimento desses fatos na época? Tinha. Por que o senhor tinha conhecimento? É, porque ele é informado em cada negócio que nós temos. Ao longo dos anos, a empresa é descentralizada, mas uma obra que tem um determinado voto, eu tinha conhecimento, sim, e autorizava. O senhor se recorda quem lhe informou a respeito dos pagamentos, por exemplo, do senhor Pedro Barusco e o senhor Renato Duco, dentro da OS? Ou o senhor negociou diretamente? Eu fui procurado pelo senhor João Vacari e ele me falou que tinha um pagamento de 1% para o PT. Isso foi diretamente comigo. Nessa obra da Reneste? Na obra da Reneste, na repaz, excelência, eu não me recordo, mas pode ter sido também. Esse dinheiro aí é para o senhor João Vacari pessoalmente ou ele é intermediável a pagamentos a alguém? Esse dinheiro, existia uma metodologia de quando em quando, via o quanto nós estávamos devendo para pagar e ele determinava de que forma fosse feito esse pagamento. Várias vezes, via doações oficiais, tanto ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, como a outros diretórios, ou, em alguns casos, para alguns políticos. Não sei se você entende, havia uma espécie de conta corrente? Sim. Uma conta corrente não bancária, uma conta corrente... Não, não, informal. De débitos e créditos. E o que gerava créditos nessa conta corrente? Os créditos eram a cada faturamento recebido, a cada fatura recebida, se aplicava o percentual de 1% e isso era contabilizado informalmente e de quando em quando era feito um acerto com o senhor João Vacari e ele dizia, nos orientava a forma que devíamos pagar. É, somente essas obras da Petrobras, do Compar e do Reneste geraram esses créditos ou outros também? Não, outros também, da Petrobras. É. Outros também. Fora da Petrobras também? Fora da Petrobras também. Isso, o senhor tem mais ou menos, sabe me dizer, quando isso começou, quando esse procedimento começou, aproximadamente? 2004, 2003, 2004, excelência. Acredito que 2004. No nosso caso. Certo. É... O senhor que foi responsável, vamos dizer assim, no início desse procedimento, por essa negociação? Ou outras pessoas? Não, nós não fazíamos parte daquele clube inicial da Petrobras. Certo. A OAS não fazia parte, até porque nós não vínhamos atuando. Então, esse clube tinha um privilégio sobre alguns contratos de maiores outros. Eu, na época, eu pessoalmente procurei o governo para demonstrar a nossa insatisfação, pelo porte que nós já tínhamos na época, não pudermos estar executando, participando das licitações desses contratos. E, na Petrobras, tem um sistema de avaliação dos grupos empresariais e tal. Então, eu precisava que o nosso cadastro fosse melhorado. E foi uma luta muito grande nossa para podermos participarmos dessas obras. Sendo que, na primeira, que foi a Repar, nós tivemos que ter uma atitude muito dura com o mercado, dizendo, nós vamos participar disso ou nós vamos dar um preço menor e isso vai acabar com esse tipo de restrição à nossa permanência. E assim foi feito. Nos acomodaram na obra da Repar. Nós participamos, me falamos, 24% ou 25% do montanho da obra. E aí viemos a participar do clube a partir de 2007, 2008. E dentro desse clube, se faziam ajustes de licitações? De negócios, de licitações, sim. Na Petrobras? Na Petrobras. E o senhor mencionou que o senhor procurou o governo? Procurei. Eu não entendi, assim, o que o governo tinha a ver com o clube? Não, não tinha a ver com o clube, mas tinha a ver com a possibilidade da OAS ser aceita no cadastro da Petrobras para aquele nível de competição. Pois bem, vamos aqui agora para essa questão do tal do Triplex. Consta no processo que a OAS assumiu esses empreendimentos imobiliários do Bancop. O senhor participou desse procedimento, dessa negociação? Participei, sim. O senhor pode me descrever o que aconteceu? No ano de 2009, eu fui procurado pelo seu João Vacari, que tinha sido, era ainda, não me recordo, presidente do Bancop. E ele me colocou que a situação do Bancop era de quase insolvência. Eles não estavam conseguindo, desculpa, eles não estavam conseguindo dar andamento em empreendimentos. Alguns estavam paralisados, já tinham começado e outros não tinham sido ainda iniciados. Ele me mostrou seis ou sete empreendimentos que o Bancop teria uma intenção de negociação conosco. Eu disse a ele que algumas premissas teriam que ser estabelecidas. O que nos interessava naquele momento, a área imobiliária nossa, nós atuávamos na Bahia. Estavam começando com alguns empreendimentos em Brasília e São Paulo era um local que nós tínhamos o maior interesse. E facilitaria muito para a gente também o fato de alguns empreendimentos já estarem com comercialização praticamente feita. Então, isso ajudava muito. Naquele momento também os terrenos em São Paulo estavam supervalorizados em função do bom do mercado imobiliário. Então, ficou combinado. Ele me mostrou a situação física de cada empreendimento e geográfico. Quando ele me mostrou esses dois prédios do Guarujá, eu fiz uma ressalva a ele que não nos interessava atuar. Tinha uma política empresarial nossa na área imobiliária, inclusive adotada por mim. Que a empresa só atuaria em grandes capitais. Os nossos aldos eram Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre por causa de um empreendimento grande que nós estávamos fazendo lá e ter um projeto imobiliário. Fora disso, nós não tínhamos interesse. Ele me disse, olha, aqui temos uma coisa diferente. Existe um empreendimento que pertence à família do presidente Lula. Diante do seu relacionamento com o presidente, o relacionamento da empresa. Eu acho que nós estamos lhe convidando para participar disso por conta de todo esse relacionamento e do grau de confiança que nós depositamos na sua empresa e na sua pessoa. Diante disso, eu disse, olha, se está falando de uma coisa dessa monta, eu vou, de qualquer forma, eu teria que mandar fazer um estudo de viabilidade de cada empreendimento. Eu disse, olha, não vejo problema. Eu vou passar isso para a nossa área imobiliária, que é uma empresa independente. A empresa fará os estudos, eu volto com você e a gente vê se é viável, como é viável e com quem podemos negociar. Desculpa, essa conversa foi em 2009, isso? 2009. 2009. Bom, quando essa conversa foi concluída, eu procurei o Paulo Acamoto, que era uma pessoa do estreito relacionamento do presidente e também do meu relacionamento. Então, eu procurei o Paulo Acamoto e disse, Paulo, o João Vacari me procurou, conhecesse isso, o que é que você me recomenda, o que você me orienta? Não, nós temos conhecimento disso e isso tem um significado muito grande. Primeiro, o Banco Op, o sindicato tem muita ligação conosco, com o partido. E, segundo, porque tem um empreendimento, um apartamento do presidente e eu acho que você é uma pessoa indicada para fazer isso pela confiança que nós temos em vocês. Eu disse, então, pode, tá bom, pode fazer, tá bom. Então, voltei ao Vacari e, com os estudos feitos, as duas empresas, ele indicou as pessoas do Banco Op que tiriam autoridade para fazer, os membros da diretoria, e eu indiquei as pessoas do Avaés que podiam negociar empresarialmente, né, porque realmente é um negócio muito difícil, né. Empreendimentos que não tinham começado, os outros estavam no meio, tinham problema de ações do Ministério Público, tinha um quadro bem complexo. Mas isso tudo acabou ocorrendo bem e foram iniciadas as obras de cada empreendimento, nem todas simultâneas, por causa de uma questão de uma liberava antes que a outra. Certo. E como é que isso se desdobrou depois? Bom, em 2010, aproximadamente, aproximadamente, não, desculpe, em 2010, o jornal O Globo trouxe uma reportagem enorme sobre esse empreendimento e dizendo que o triplex pertenceria ao presidente, na época, ao presidente Lula. Eu fiquei preocupado pela exposição do assunto, tornei a procurar o Paulo Clamotto, eu tive com o João Vacari, depois procurei o Paulo Clamotto, dizendo como é que nós devíamos proceder, já que o triplex estava em nosso nome. E a aquisição, por parte da família do presidente, era de cotas e não tinha havido adesão para que empreendimento, e eu tinha uma autorização, inclusive, para vender o que estava reservado anteriormente, que era um apartamento tipo. A informação, a orientação que foi me passada naquela época foi de que toque o assunto do mesmo jeito que você vinha conduzindo. O apartamento não pode ser comercializado, o apartamento continua em nome da OAS e depois a gente vê como é que nós vamos fazer para fazer a transferência ou o que for. E assim foi feito. Isso voltamos a tratar do assunto em 2013, se não me falem a minha memória. Mas antes de entrar em 2013, alguns detalhamentos aqui que eu gostaria. Tem uns documentos do processo, que segundo o Ministério Público, apontariam que a aquisição do apartamento pelo ex-presidente e pela esposa dele, eu diria em respeito a um apartamento 141. Isso. Enquanto que esse triplex parece que teria outro número, originalmente 174. 164. 164. 164. É isso que o senhor se referiu agora há pouco? Exatamente isso. Dizendo que a cota dizia respeito a outra unidade? A cota dizia respeito a essa outra unidade, que era um apartamento tipo. E nós, para que, quando negociamos com o Mancorp todos os empreendimentos, tinha um procedimento padrão de que as pessoas que tinham adquirido anteriormente diretamente na Mancorp, se eles podiam aderir a nossa incorporação ou simplesmente ter o recurso devolvido, corrigido por uma regra que foi estabelecida. Eram criadas comissões em cada empreendimento dos adquirentes e isso era negociado cada empreendimento com cada adquirente. No caso desse apartamento, não foi, não houve assinatura do termo de adesão. Mas e qual que foi a explicação? Porque todos não tinham que fazer essa adesão? Todos tinham que ou ficarem com a unidade ou terem os recursos devolvidos de uma regra prefixada. Nesse apartamento, eu fui orientado que eu poderia negociá-lo, porque o apartamento da família seria o triplex. O apartamento que o senhor poderia negociar, então, seria o 141? 141, exatamente. E foi negociado? Não. Não poderia negociar? Não poderia. Mas e quem ele orientou isso? O senhor João Vacari e o Paulo Camoto. Consta que esse apartamento 141 teria havido pagamentos pelo ex-presidente e sua esposa de ordem de R$ 200 mil, ainda ao tempo da Bancop. Mas isso diria respeito a esse apartamento 141. Era o mesmo preço o triplex desse apartamento 141? Não. Não. O apartamento tipo, a excelência, se eu der algum número, é porque tem muito tempo e também a gente tinha 150 negócios ao mesmo tempo na empresa. O detalhe é difícil, mas se tratar do empreendimento que tinha o presidente, é lógico que eu tinha um conhecimento melhor. E foi feito algum, depois que foi lhe informado que eles ficariam com o triplex e não com o 41, foi lhe informado alguma coisa sobre o preço, a diferença de preço a ser paga, então, pelo ex-presidente? É, respondendo a sua pergunta, o apartamento tipo era de uma área de 80 metros quadrados, o apartamento triplex era três vezes essa área. É claro que a conta não é bem multiplicando por três, porque tem a parte do terraço, né, que tem áreas descobertas, mas é como se fosse duas vezes e meio o preço, mais ou menos. Mas nessa época, em 2009, alguém lhe falou assim, não se preocupe, porque o preço vai ser pago pelo ex-presidente, por fora? Não, isso não. E o senhor também não quis cobrar o preço? Eu não. Naquela época, em 2009, foi dito para mim, você, o apartamento triplex, essa unidade, ela é uma unidade específica, você não faça nenhuma comercialização sobre ela. Isso pertence à família do presidente, a unidade tipo, você pode vender, porque eles não vão ficar com essa unidade, a unidade seria o triplex. E eu disse, como nós vamos resolver essa questão? Não, vamos iniciar. Em 2010, eu procurei o Vacari para conversar com ele como é que ele devia fazer. Não, não mexe nesse assunto, tem campanha presidencial, não mexe nesse assunto agora. Vamos deixar, depois das eleições, a gente vê a forma, eu vejo com o presidente como é que vai ser feito isso. Bom, depois das eleições, não sei que período mais ou menos, o ex-presidente teve uma doença grave e eu não me sentia confortável de tratar de um assunto desse. Eu só vinha voltar a tratar posteriormente com o João Vacari e com o Paulo Okamoto. Sempre eu tratava com o João Vacari e depois eu procurava o Paulo, que era a forma de, o presidente não estava hospitalizado, ou depois de um tratamento, inclusive de quimioterapia. E só vim tratar desse assunto com o presidente em 2013, eu pessoalmente com ele. E como é que foi isso? Ou melhor, antes só de prosseguir, eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio. Certo, então, na ação penal 504-65-12-94, continuidade de depoimento do senhor José Aldeumário Pinheiro Filho, ainda perguntas do juízo. Antes só de entrar nessa questão de 2013, o Ministério Público afirma, juntou documentos que supostamente diriam isso, que esse apartamento, esse triplex, não teria sido colocado à venda jamais pela OAS. Nunca foi colocado à venda pela OAS. Desde lá de 2009. Desde 2009. Eu tinha uma orientação para não colocar à venda que pertenceria à família do presidente. E o senhor dizia então de 2013? O senhor pode retomar então? Em 2013, eu procurei o João Bacari e disse a ele, ô João, nós estamos com alguns problemas. A diretoria da OAS Empreendimentos me posicionou de que alguns dos empreendimentos estavam tendo problemas de passivos que nós não conhecíamos na época da negociação. E eu também, nós temos um problema do triplex, como que vamos resolver? Problema de titularidade, problema da diferença de preço, nós temos que resolver essas questões. O Bacari me orientou o seguinte, olha, quanto ao problema do triplex, você, eu lhe aconselho a você procurar o presidente, ele já está atuando no instituto, você pedir um encontro com ele para saber dele exatamente o que deveria ser feito. Quanto aos demais empreendimentos, me apresente um estudo completo disso, o que é que houve e tal, para a gente dar uma olhada. Tudo bem. Eu procurei o presidente, acredito que em novembro, dezembro de 2013. Expus a ele o estágio que já estava, o prédio lá de Guarujá, já estava em um estágio muito avançado. E queria saber dele como que nós deveríamos proceder, se havia alguma pretensão da família em fazer alguma modificação, de como proceder na questão da titularidade e tal. O presidente disse, olha, eu vou ver com a família e lhe retorno. Bom, no mês de janeiro... Só um minuto, esse encontro foi aonde? No Instituto Lula, lá no Ipiranga. Certo. Em janeiro de 2014, o presidente me chamou no Instituto. Eu estive com ele e ele disse, olha, eu gostaria de ir com minha esposa visitar o apartamento. Você pode designar alguém e tal? Eu disse, não, absolutamente, presidente, eu vou pessoalmente. E marcamos uma ida, foi ele, a esposa, ele foi, marcamos numa, na via Anchieta, ele deu o nome de um portão de uma fábrica, que eu ficasse ali, que ele sairia de casa e no horário combinado ele passaria, ele se ligaria no carro dele, no nosso carro. E assim foi feito. Nos encontramos, fomos para Guarujá, entramos pela garagem, fomos ao apartamento. Foi uma visita, excelente, de aproximadamente duas horas, acredito eu, uma hora e meia, duas horas. Quem que estava nessa data, nessa visita? Estava o presidente, a dona Marisa, estava eu. Estava o recém, tinha recém assumido a presidência da OAS Empreendimentos, o Fábio Yanomani. Tinha o diretor regional da OAS Empreendimentos, o Roberto. Tinha o gerente também da área imobiliária, o Igor. E tinha uma outra pessoa que eu, me desculpe, mas não estou me lembrando do nome, que estava presente também. Bom, nós fomos, o presidente quis conhecer, no primeiro andar, a esposa do presidente fez um comentário, só ler, vai ser necessário mais um quarto nesse primeiro, aqui no primeiro andar. porque, por uma questão da logística familiar, precisaria de mais um quarto. Tinha uma questão também da cozinha, que deveria ser feita algumas modificações para o melhor aproveitamento do espaço. E, nós, me lembro que tinha uma escada ali com a Idal, que realmente o presidente acabava de vir de um processo, eu fiquei muito até preocupado, estava pensando se eu quiser não subir e tal. Eu disse, não, não, não tem problema nenhum, não, eu posso subir, nós subimos. E aí já ficou definido que aquela escada também nós tínhamos que fazer uma alteração e que, posteriormente, fizemos uma outra, que além da escada, colocamos um elevador. No andar intermediário, tinha algumas mudanças pontuais indicadas pela esposa do presidente. E na cobertura, propriamente dita, aí eles me ficaram preocupados com a questão da privacidade. Tinha um prédio ao lado, que não era do empreendimento solar, e devassava um pouco a exigência. Olha, aqui realmente a gente tem como, arquitetonicamente, produzir alguma coisa que dê privacidade. Então, aí foi deslocada a posição da piscina, foi feito um novo deck, foi modificado os acessos, porque eles me falaram por causa dos netos, tinha um problema de um gradil de vidro, que realmente era perigoso. Tinha que, foi pedido uma churrasqueira, uma sauna, que depois eu acho que acabou virando um depósito. Bom, e uma série de modificações, que eram, como é dito, que eram um projeto de decoração, não, eram um projeto personalizado. Nenhum outro triplex, eram oito nos dois prédios, quatro em cada um, teria aquelas especificações, nem aquele espaço que foi criado um quarto a mais, mudanças em todo. Então, não serviria para servir de modelo para nenhum outro, porque ele era diferente de todos. Bom, isso ficou combinado. Eles gostariam de conhecer as áreas comuns do prédio, eu desci com eles, fomos no playground, no espaço comum, no salão de festas, fomos na parte externa de piscina. Quando concluído, eu acompanhei o casal até a garagem e o presidente me disse, olha, você poderia vir conosco no carro, o seu carro vai seguindo, chegar no meio do caminho, a gente, você passa para o seu carro para seguir o seu roteiro e nós vamos para outro local. Depois não, presidente. Tinha um assessor acompanhando ele, esse assessor foi para o nosso carro e eu fui com o presidente da Marisa. Nessa conversa no carro ficou definido o seguinte, presidente, são muitas modificações, mas eu precisaria passar isso para o setor de arquitetura para que fosse feito um projeto e depois levar para a apreciação dos senhores. Agora, tem algumas coisas que eu aconselharia a gente fazer logo, porque o prédio já ia começar a receber moradores. E se tratando a sua figura de ex-presidente da República, eu acho que vai causar algum transtorno, porque tinha um problema de infiltração, tinha que quebrar coisas, tinha modificação de parede e tal, que ia causar transtorno para os outros moradores quando viessem a chegar. Então, combinamos de que começassem a ex-exap imediatamente isso e logo em seguida eu levaria para eles, para eles darem uma olhada se estava tudo ok, de forma como eles tinham nos pedido. E assim foi feito. Isso foi fevereiro, janeiro ou fevereiro de 2014. Logo em seguida, eu recebi uma comunicação com o presidente que queria falar comigo lá no Instituto. Eu retornei ao Instituto. Antes, o Paulo Akamoto me explicou que o assunto que ele queria tratar comigo era sobre um sítio para fazer umas modificações no sítio em Atibaia. Tudo bem. Subi, o presidente me explicou que eles queriam fazer uma mudança na entrada principal da casa-sédio. Pela ordem, esse tema não é objeto dessa ação penal, é objeto de uma outra ação penal. Então, se nós formos tratar aqui desse tema, me parece que a regra já estabelecida por vossa excelência anteriormente, é que não trataríamos de temas que são objetos de outras ações penais. Mas como existe um contexto e as reformas aparentemente foram feitas ao mesmo tempo, então não tem como separar as duas histórias. Mas nós, as audiências caminharam até hoje, as 24 audiências, seguindo esse padrão. Então, vossa excelência está alterando o padrão que foi seguido em 24 audiências. Não, não está alterando, doutor. Tem um contexto em que me parece que... Não, tem uma acusação. Se fala, houve reformas comuns. Pois é, mas tem uma acusação. A acusação diz respeito unicamente a um imóvel. Então, se nós formos tratar de outros imóveis, me parece que vossa excelência está mudando o padrão anterior e tratando de algo que não é objeto dessa ação penal. Se eu permite, excelência. Eu posso citar aqui, por exemplo, a folha 122 da denúncia, onde se faz menção expressa à aprovação junto à dama dos projetos tanto do Guarujá como do sítio. Então, divergindo do outro defensor, eu creio que esse aspecto é um aspecto central para que possamos compreender a denúncia. Então, essa ação penal passou a tratar do sítio, é isso? Não, doutor, está indeferida a sua questão. Eu já esclareci. Não é uma questão de ampliar o objeto. Nós estamos discutindo a prova. Agora, se houve atos comuns, e isso que ele estava tentando explicar, nós temos que ouvir sobre os atos comuns de sua interesse. Não podemos fazer uma cisão da prova nesse sentido. Bom, então o Ministério Público deveria ter movido uma ação única. Doutor, a sua questão está indeferida. Não ampliado e promovido diversas ações. Se vamos discutir o sítio aqui, me parece absolutamente descabido ingressar em outro tema. Quando estamos aqui para ouvir a interrogar o acusado, a sua questão está indeferida, certo? Mas o interrogatório é sobre a acusação. Doutor, foi indeferida a sua questão. Certo? O doutor tem que respeitar o juízo. Respeitar os outros que estão aqui presentes. Eu respeito o juízo. Vossa Excelência que tem que respeitar os advogados. Está indeferido. Vossa Excelência não pode caçar a palavra dos advogados. Certo. Vamos continuar, então, com o ato processual aqui, que é o interrogatório do acusado. Fica registrada aqui a questão de ordem e fica indeferida por sucessivas vezes. O senhor pode retomar a explicação? Então, chegando no Instituto Lula, o Paulo Camoto me informou que ele queria tratar comigo da questão do sítio. Eu subi. Ele conversou que queria fazer uma modificação na sede e tinha um problema, que segundo ele era um problema grave. dois lagos e tinha uma barragemzinha que tinha um problema. Disse, o senhor presidente, nós temos que olhar. Ele disse, olha, você podia mandar alguém no sábado lá, eu vou estar lá. Eu disse, o senhor presidente, eu vou. E fui eu e o Paulo Gordilho, que era o diretor de engenharia e diretor técnico da OAS Empreendimento. Nós fomos, um dia de sábado, o presidente combinou comigo, eu não sabia onde ficava, que no primeiro pedágio da rodovia Fernão Dias eu aguardasse ali, que quando ele passasse eu seguiria o carro que ele estava. Isso foi o que aconteceu. Chegando, nós fizemos uma visita à sede do sítio. Mas eu acho que a questão do sítio, realmente, o senhor não precisa entrar em detalhes. Eu entendi que o senhor estava continuando uma explicação sobre a questão do condomínio. Elas vão ser. Mas talvez o senhor pode sintetizar essa parte do sítio, então, e ir para a parte que elas se comunicam. Pois não. Nós vimos o que precisava ser feito e tinha que fazer um projeto. Não tinha como ir mandar técnicos para ver a parte da barragemzinha. E saímos de lá e Paulo Gordilho, então, foi produzir o que precisava ser feito. E marcamos um... Estavam prontos, eu marquei com o presidente e estivemos na residência dele em São Bernardo do Campo, num dia de sábado. Eu, o Paulo Gordilho, estava o presidente e a sua esposa, onde nós discutimos alguns detalhes que faltavam do triplex e os detalhes do sítio. Nessa data ficou acordado que tudo aquilo que estava sendo pedido estava atendido, que nós podíamos prosseguir no triplex com todas as reformas que tinham sido acordadas, que tinham sido solicitadas por eles. E assim foi feito. Em julho, agosto de 2014, eu não sei se foi por iniciativa nossa ou por iniciativa da família do presidente, que queriam retornar para visitar o apartamento triplex. eu comuniquei, eu fui lá no Instituto e o presidente me disse, olha, vem campanha eleitoral, não vai ficar bom, não vai ficar bem eu comparecer, isso está muito próximo de campanha, isso vai ser explorado, teria algum problema de meu filho iria com a dona Marisa e você mandaria alguém e tal. E eu, de novo, me ofereci e fui e visitamos, estava tudo ok, eles aprovaram tudo que estava, já estava em uma fase bem adiantada da reforma. E eles disseram, está tudo ok. Então, a dona Marisa me fez um pedido, disse, olha, nós gostaríamos de passar as festas de final de ano aqui no apartamento. Tirei a condição de estar pronta, eu digo, olha, pode ficar certa que antes disso nós vamos entregar tudo pronto. E foi o que ocorreu. Se o senhor me permitisse, o senhor me perdoe, eu pulei um detalhe que eu acho muito importante, que era o retorno que eu fiquei de dar ao João Bacari do Encontro de Contas. E eu acabei não falando, se o senhor me permitisse. Maio, junho de 2014, com os custos já de todos os empreendimentos do Banco Op, já bem aferidos. E também toda a especificação, tudo que ia ser feito, tanto no sítio como no Triplex, eu procurei o João Bacari e disse a ele, olha, eu estou com os elementos todos em mãos e queria discutir. Ele marcou, disse, olha, o clima entre a sua empresa e o Banco Op não está bom. Eu vou sugerir a gente fazer um jantar, eu vou chamar a diretoria do Banco Op, você chama o pessoal seu, para que... e vamos sentar antes. Então ele marcou comigo no mesmo local, no restaurante, um encontro com ele, onde eu levei esses créditos e esses débitos. Eu levei para ele o que nós, a OES, estava devendo, por conta desses pagamentos e vantagens indevidas, ao PT, naquele momento, o que já estava atrasado e o que não ia acontecer. E os custos dos empreendimentos que nós estávamos fazendo, desses passivos, que eu estou chamando de passivos ocultos, que é um termo usado, de coisas que nós não tínhamos conhecimento. E mais os custos do Triplex e do CIS. O João Bacardi disse, olha, está tudo ok, está dentro de um princípio que nós sempre adotamos, porque sempre que ia, de quando em quando, que ia haver um encontro de contas com ele, tinha... não, você paga isso a um diretório tal, paga isso a um político tal, isso era feito e era uma coisa já corre que ele. Então não vamos mudar a metodologia, vamos continuar com a metodologia. Agora, não tem coisa aqui de cunho pessoal, que trata do presidente, eu vou conversar com ele sobre isso e lhe retorno. Agora, nesse encontro que nós vamos ter com a diretoria do Bancop e com o seu pessoal, eu gostaria que você não tratasse desse encontro de contas. Eu queria que a empresa desse uma tranquilizada na diretoria do Bancop, que os empreendimentos iam prosseguir, que não haveria nenhuma solução de continuidade. E assim foi feito, houve isso, passaram alguns dias, talvez uma semana ou duas no máximo, o Bacardi me retornou, dizendo que estava tudo ok, que poderíamos adotar o sistema de encontro de contas entre créditos e débitos que nós tínhamos com ele. Inclusive em relação a esses débitos havidos pela OAS no Triplex? No Triplex, no sítio e nos outros empreendimentos. A soma total disso me parece que era em torno de 15 milhões de reais. E depois, como é que isso se desdobrou depois de agosto? O senhor disse que o apartamento ficaria pronto até o final do ano, ele ficou pronto? Ficou pronto. Mas ele foi entregue daí, a família do ex-presidente? Eu fui preso em 14 de novembro de 2014, aí eu já não acompanhei mais. E quando iria ser feita a transferência do registro do imóvel da OAS? Esse assunto nós provocamos muitas vezes, porque tem a questão de averbação da construção, tem de estabelecer o condomínio, outras pessoas tinham que... Esses dois empreendimentos, se não me falo a memória, são cento e poucas unidades. E a orientação que nós tivemos é que permanecesse em nosso nome, que num momento certo ia ver a forma como isso ia ser feito. Não chegou a ser discutido com o senhor essa forma de fazer isso? Como poderia ser feito isso? Nunca foi. Uns esclarecimentos aqui. Quando houve aquela transferência dos imóveis da Bancop, não finalizados, para a OAS, e foi dada aquela opção aos cooperados, ou desistem ou continuam com a OAS? Isso foi em 2009, não é isso? 2009, 2010. Os cooperados que continuavam, que resolveram continuar com a OAS, eles tinham que fazer pagamentos adicionais? Eu acredito que alguns empreendimentos sim. Eu não tenho esse detalhe, excelência, mas acredito que sim. O senhor disse que as obras não estavam finalizadas? De alguns, não. Em um empreendimento tinha obra finalizada em 2009. Tinha empreendimento ainda que não tinha nem sido iniciada. Tinha os condôminos, que tinham se inscritos para participarem do empreendimento. Outros empreendimentos, as obras estavam paralisadas, uma estrutura sem um acabamento. São seis empreendimentos, que tinham várias formas. Alguns foram renegociados, qual era o nosso compromisso? De assumir o passado, do ponto de vista físico, já estava lá feito. Assumir os adquirentes que tinham e renegociar com cada um deles. A metodologia que foi adotada naquela época, quando é muita gente, era de cada empreendimento criar uma comissão. E essa comissão, falando em nome de todos, assinaria os termos de adesão ou não adesão. Quem não aderisse, procuraria a nossa incorporadora para receber de volta os valores que tinham pagos corrigidos numa regra que existia na época. Perfeito. Mas os cooperados que continuavam, os prédios que não estavam acabados, iam ter um custo de finalização, eles queriam ter que arcar com esse custo? Eles arcaram com esse custo. Foi combinado, acordado com todos eles. O ex-presidente e a família dele pagou algum valor, desde 2009, 2010, relativamente a esse apartamento? Não. De uma forma... Não. Relativamente a essas reformas que foram efetuadas no apartamento, não creio que o senhor mencionou, mas tinha também a instalação de um elevador privativo? Teve. Nós colocamos um elevador privativo que fez parte também, fez parte da reforma. O senhor se recorda aproximadamente quanto foi o custo de todas as reformas que foram feitas nesse apartamento? No Triplex, acredito que mais de 1 milhão e 100, 700 e 800 mil foram pagos a uma empresa que nós contratamos para fazer as reformas e o restante com compra de alguns equipamentos que não foram adquiridos diretamente com a empresa e sim diretamente pela OAS. O Ministério Público aponta na denúncia um valor de cerca de 1 milhão, 277 mil, seria talvez alguma coisa por aí? Sim. E a questão da diferença do preço entre o imóvel que eles compraram lá atrás e o preço que era do Triplex, também foi abatido de alguma forma? Também foi abatido nesse encontro de contas que eu tive com o João Macari. O senhor lembra qual seria a diferença aproximadamente? Uns 800 mil reais, 750 a 800 mil. Quem da OAS, quem dentro do grupo OAS tratou desse assunto, além do senhor? Do assunto que envolvia... Do Triplex, né? Do Triplex, eu. A empresa OAS Emprendimentos só executou o que foi deliberado por mim. Os outros executivos da OAS Emprendimentos, eles tinham ciência de que havia um... Que esses valores não iam ser pagos, ou que isso ia ser abatido de uma caixa geral que a OAS tinha com o Partido dos Trabalhadores? Não. Dentro da OAS Emprendimentos, como ela não tinha e não tem envolvimento nenhum com nenhum órgão público, que é uma empresa que presta serviços de incorporação, não tinha por que estar envolvida nisso. Apenas sabia, os executivos da OAS Emprendimentos, que não seriam prejudicados, que isso era um custo da construtora. Não sei se entendi muito bem. O senhor disse que lá desde o início, em 2009, 2010, esse apartamento não foi formalmente transferido para o senhor, para o ex-presidente, por qual motivo mesmo? O Macari me pediu que não fizesse... me liberou para a venda da unidade que teria sido escolhida, a unidade tipo, e que a unidade que pertenceria à família do presidente ficaria em nosso nome, e eu teria uma orientação. Em 2010, eu procurei, tinha problema de campanha política, que a superouça, por causa da matéria, inclusive... E ele falou isso ao senhor? O João Macari falou comigo e o Paulo para o outro. E não era para fazer transferência. E não era para fazer transferência. E assim ficou até o final. Como nós íamos resolver, eu lhe confesso que a partir de novembro, eu já não... Qual era a explicação que o senhor dava para o pessoal da OS Empreendimentos de por que não fazer transferência desse imóvel, de por que fazer essas reformas todas? Ainda existiam, nesse empreendimento, em 2014, mais de 20 e poucas unidades que não tinham ainda sido comercializadas. Mas era claro que ficava evidente, porque tinha uma determinação de não comercializar essa unidade. E é norma, é padrão, não é incorporadora, ela não ficar com unidades depois de entrega. A gente, inclusive, é por isso que tem essas feiras, essas coisas de imóveis, porque isso é um transtorno dentro do negócio como um todo. Mas qual era a explicação, então, que o senhor dava para os executivos do OS Empreendimentos? Não, eles disseram que depois ia ser encontrada uma forma de transferência para alguém que o presidente determinasse ou para a família dele mesmo. Eles sabiam que o imóvel era do ex-presidente? Estava destinado a ex-presidente? Eu sabia. Em 2010, isso ficou muito claro e público no jornal. Certo. Mas eles não sabiam da parte que o senhor mencionou depois, que isso foi abatido num acerto com o João João Vacari? Não, não sabiam. E quem sabia dentro da OS Empreendimentos? Por exemplo, aqui, os dos acusados são o senhor Fábio Iorio Onamini, o senhor Paulo Roberto Gordilho e o senhor Roberto Moreira Ferreira. Como eu disse ao senhor, dentro da OS Empreendimentos, a gente evitou muito, eu evitei muito o tratado desse tema. Dentro da consultora, não. Porque quando fomos autorizados a fazer o encontro de contas, eu tive que informar a cada diretor superintendente que não fizesse pagamentos na conta da propina do PT, porque isso seria um encontro de contas feito, que não era para fazer o pagamento. Não entrei em detalhes com eles e os pagamentos não foram feitos. Eu falava em torno de um entendimento do Banco-Op como um todo. Tendo o processo, foram juntados alguns estratos de conversas por meio eletrônico, que o senhor teria tido com alguns executivos, consta, vinculado a essas conversas, um e-mail lpinheiro.os.com. O senhor usava esse endereço eletrônico? Esse é o meu e-mail. Consta também um telefone 11 98 14 91952. Era o meu celular. Era o seu celular. No evento 3, anexo comp 303, Um extrato de uma conversa na folha 34, que supostamente envolveria o senhor e o senhor Paulo Gordilho. O que eu vou lhe mostrar aqui é no laudo 1475. Peço o senhor dar uma olhadinha nessa troca de... É isso. Interrompeu o áudio um minutinho e eu vou dar uma olhadinha. Então, nessa ação penal 504.65.12.94, continuidade de depoimento do senhor José Aldelmario Pinheiro Filho, Eu mostrei ao senhor aqui o laudo status de conversas eletrônicas, laudo 1475, evento 3, arquivo com 303. Eu até vou lhe passar porque eu tenho uma cópia aqui. Obrigado. Essa conversa na folha 34, que começa ali, Acho maciço, se deslocou e partiu o tubo do ladrão. Há uma continuidade disso, há uma afirmação no laudo que seria uma conversa envolvendo o senhor. O senhor se recorda dessa conversa? Recorda. Consta lá... Ok, vamos começar quando? Vamos abrir dois centros de custo. Um Zeca Pagodinho, sítio. Segundo Zeca Pagodinho, praia. O senhor pode me esclarecer isso? O teor desses e-mails tratam do maciço e deslocou, é a questão da barragem entre os dois lagos do sítio. A questão da cozinha, é porque essas compras foram feitas pela OAS Empreendimento, e tinha sido aguardado que fosse aprovada aquela conversa que eu me referi anteriormente, com a aprovação dos projetos do sítio e do triplex. O centro de custo é uma prática da empresa que qualquer despesa tem que ser lançada em algum centro de custo. A orientação que foi dada nesse caso do triplex, as despesas eram lançadas no empreendimento solar. Mas tinha que ter um centro de custo. Por isso o nome é Zeca Pagodinho, que se refere a um apelido que se tinha do presidente, que a gente tem na mensagem de Brahma, com o Zeca Pagodinho que fazia a propaganda da Brahma. Sítio aqui é o sítio de Atibaia? É o sítio de Atibaia. Praia aqui, o apartamento do Guarajá? É o apartamento do Guarajá. Depois consta ali também em seguida. Doutor Léo, o Fernando Bittar aprovou junto à Dama os projetos tanto de Guarajá como do sítio. Só a cozinha Kitchens completa pediram 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem? É isso mesmo? Aí o senhor respondeu. Manda bala. O projeto das cozinhas do sítio, que foi feita uma nova cozinha. Do sítio de Atibaia? De Atibaia. E do apartamento triplex. Como era o mesmo fornecedor, o Paulo apenas estava me perguntando se podia autorizar. E Dama quem seria? A primeira dama. A ex-primeira dama. A senhora Marisa? Isso. Depois consta ali, ainda adiante, conversando com o João Wilson, ele criou dois centros na Investimentos. Um sítio, dois praia. A equipe vem de SSA. Salvador. São pessoas de confiança que fazem reformas na OAS. Ficou resolvido eles ficarem no sítio morando. A Dama me pediu isso para não ficarem na cidade. O senhor pode me esclarecer? O Paulo Gordilho me explicando que eu estou preocupado com quem ia fazer esses serviços lá no sítio. No triplex, nós contratamos uma empresa que já trabalhava conosco há muito tempo, fazendo estandes de venda e ela fez toda a reforma do sítio. No caso da cozinha, como é uma compra direta com o fornecedor, a kit faz direto. Não precisa de intermediário nisso. Não sei se entendi, mas as cozinhas foram instaladas pela OAS tanto no sítio como no apartamento? São dois projetos de cozinha, do triplex e do sítio. E foram contratados ao mesmo tempo? Eu acredito que foram negociadas ao mesmo tempo. A gente tem uma vantagem de negociação. Quem pagou essas cozinhas? Nós quem? OAS empreendimentos. No evento 3, arquivo 178, tem uma troca de mensagens em 12 de fevereiro de 2014. Eu vou lhe mostrar aqui. O senhor reconhece essas mensagens trocadas com o Paulo Gordilho? Sim. Sim. Consta ali o projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser. Ao que ele se referia? Ele estava se referindo aqui ao projeto da cozinha do sítio. Eu aí retorno para eles, vou confirmar se eles poderiam nos atender. Seria bom também ver se o de Guarujá está pronto, que era do triplex, para a gente ter aprovação conjunta dos dois projetos, para poder fazer a conta. E daí ele respondeu ali? Em princípio amanhã às 19 horas, que foi, eu tinha marcado para o Paulo e eu não tive nesse encontro. Mas ele respondeu ali, Guarujá também está pronto? Pronto. E aí levou os dois. O da cozinha. Isso você referia então à cozinha, tanto do apartamento do Guarujá do triplex, como do projeto do sítio? Exatamente. Quem que é a madame aqui que foi referido? A este primeiro adame. Obrigado. Na folha 7 desse mesmo documento do evento 3, com 178, existem outros extratos aqui, de uma conversa em 13 de fevereiro de 2014. Eu vou mostrar aqui para o senhor. Consola Léo, está confirmado? Vamos sair de onde e a que horas? Isso. Essa devia ser a visita ao sítio. Ao sítio. O Fábio ligou desmarcando. Quem que Fábio é esse? Eu realmente não... Não sei se é o filho do presidente aí, irmão. Esse é o filho do presidente. O senhor pode entrar mesmo. Vem lá. Ah, perdão. Pode passar por aqui, então, é mais fácil. Nesse mesmo documento, tem na folha 11, uma outra troca de mensagens, que teria ocorrido em 21 de agosto de 2014. Começa assim. Doutor Léo, a previsão de pouso será por volta das 9h40. Peço para o senhor dar uma olhadinha. E aí, o senhor pode entrar. E aí, o senhor pode entrar. Essa conversa tratava-se do encontro que a Dona Marisa e o filho estiveram no sítio do Triplex. Foi por volta dessa época, de 21 de agosto. Foi em agosto. Ela retornou ao Triplex para ver a finalização das obras que tinham sido feitas. Quando está lá na última mensagem, Dr. Léo, alterado para as 10h30, falei com o Cláudio, agora falei com o Fábio. Entre parentes, filho. É o filho. É o filho do presidente. É o filho do ex-presidente. Depois, continuando nessa conversa, na folha 12, dessa mesma... Dessa conversa, tem lá... Dr. Léo, segue o telefone, segue o celular de Dr. Fábio. Aí tem um número aqui, 999739606. Esse é o Fábio quem? Esse é o Fábio, filho do presidente. Depois, avisa para Dr. Paulo Gordilho. Acabei de avisar para o Dr. Paulo Gordilho. Essa era relativa à visita ao... Ao Triplex. Igual já. Quando houve essa transferência do empreendimento Bancop, e relativamente a esse imóvel que lhe foi informado, segundo o senhor disse, que seria do ex-presidente. O imóvel dele, no contrato, era o 141. Mas foi lhe dito que o imóvel dele era o Triplex? Exatamente. E que eu poderia dispor do 141 para comercializar, e foi feito assim. Mas qual foi a explicação que foi dada ao senhor? Não, a explicação que foi me dada na época é que já estava acordado entre o João Bacari e o presidente que eles ficariam com o Triplex. Mas e por que foi então feito o contato para o 141, que não era o Triplex? Eu não sei lhe dizer. O senhor não chegou a perguntar? Não, não cheguei. Por que a OAS pagava esses valores ao João Bacari, ao Partido dos Trabalhadores, ou no caso aqui ao ex-presidente? Porque tinha uma... Excelência, desculpe. Nossa, Excelência colocou um caso aqui ao ex-presidente? Então, a questão dos imóveis, né? A informação já existe. Você fez uma pergunta e tem um ex-presidente. Bem, então vamos retificar a pergunta. Por que a OAS pagava esses valores, essa conta corrente de créditos do PT com o João Bacari, e nos quais, segundo o senhor afirmou, teriam ali compreendido os valores pagos em benefício do imóvel do ex-presidente? A OAS pagava primeiro porque era uma regra de mercado. Tinha sido estabelecido que em alguns mercados, naquela época, existiria uma contribuição de 1% para o Partido dos Trabalhadores. E que o gerenciamento disso seria feito pelos tesoureiros do partido. Ao longo do tempo, a gente percebe que não era só despesas do partido. Isso tinha uma amplitude muito maior. Era de um projeto político e, por isso mesmo, que os tesoureiros designavam para que a gente fizesse pagamentos os mais diversos possíveis. Então, os pagamentos que a OAS fez estavam dentro de uma regra que tinha no mercado. Outras empresas pagavam também? Na Petrobras, seguramente. Mas o senhor sabia disso naquela época? Desde que a gente entrou na Petrobras, eu já sabia que tinha isso. Eu sabia. Certo. Essa regra de mercado era agente da Petrobras e a parte política? Ou não? O pagamento ao PT era feito aos tesoureiros do PT, não ao agente público. Que eu tenho conhecimento, sempre foi acertado com o João Vacari. Mas o senhor disse anteriormente que também havia pagamentos a diretores da Petrobras, por exemplo? Sim. Isso entrava na mesma equação? Na mesma regra de mercado? Na mesma regra de mercado. As obras que nós fizemos na Petrobras foram sempre em consórcio. Em todas elas, tinham outras empresas que já faziam isso e já tinham a regra estabelecida. Algumas outras mensagens que também foram encontradas no celular. O senhor utiliza a expressão Brahma para se referir a... O senhor utiliza essa expressão? Essa expressão se refere a alguma pessoa em particular? Essa expressão se referia ao ex-presidente Lula, por causa de uma propaganda que existia, que a Prama era o número um. Por que que utilizavam, não usavam o nome dele diretamente, usavam o codinome? Para não expor as figuras públicas e nós tínhamos isso como prática. Conta numa segunda parte da denúncia, relativamente, aqui segundo o Ministério Público, que a empresa OAS teria arcado um transporte e armazenagem de bens pertencentes ao ex-presidente, junto à empresa Graneiro Transportes Elitada. O senhor se envolveu nesse episódio? Sim. O Paulo Camoto me chamou no Instituto Lula em dezembro, novembro de 2010, no último ano de mandato do presidente. E me disse que havia uma intenção do presidente de construir, de viabilizar um museu, que na época ele me falou que se chamava de o Museu da Democracia, contando toda a história da democracia brasileira após a ditadura militar. E que o presidente tinha recebido ao longo do período dele no cargo, diversas condecorações, diversas coisas que não seriam de uso pessoal, mas que fariam parte do acervo desse museu. Se eu poderia arcar com esse armazenamento e fazer os pagamentos. E eu autorizei a empresa, que fez um contrato com a Graneiro, e nós pagamos isso durante alguns dois ou três anos, aproximadamente. Certo. E isso tem alguma relação com aquela conta geral com o Vacari? Não. Isso foi uma deliberação minha. Não se tratar de uma coisa pessoal, se tratar de uma coisa que ia para o museu, eu não achei conveniente misturar essas coisas. Então, para esses pagamentos, o senhor não entende que havia alguma espécie de ilicitude ou vantagem indevida envolvida? Eu achei que não. E continuo achando que não. Certo. Foi solicitado alguma contrapartida, algum benefício à empresa por conta desse pagamento do Graneiro? Não. Diretamente, não. É claro que nós tínhamos uma intenção, porque eu já tinha conhecimento do que o presidente pretendia fazer quando saísse da presidência e assumisse o instituto. E nós tínhamos muito interesse em estreitar mais ainda essas relações, sobretudo por causa do mercado internacional. Em algum momento, nessas conversas que o senhor teve com o ex-presidente ou com a família dele, até a época que o senhor foi preso, eles lhe falaram que não ficariam com o imóvel, o triplex? Não. Nunca ouvi. Nunca ouvi essa conversa. A última solicitação deles, pelo que eu entendi, o senhor me corrija se eu estiver enganado, foi no sentido de que queriam que o imóvel ficasse pronto até o final do ano, é isso? A dona Marisa Latícia falou comigo, na presença de Paulo Gordilho e do Fábio, o filho dela. O senhor acredita que a sua prisão preventiva em novembro de 2014 acabou prejudicando essa transferência? Com certeza. Depois, ou mesmo durante o período que o senhor ficou preso, ou depois que o senhor saiu, o senhor chegou a levantar informações para ver o que tinha acontecido com a questão de imóvel? Não. Até por causa da decisão do Supremo, eu não mantive mais nenhum contato com a empresa. Eu estou proibido de ter, antes de quando eu estava solto, de ter qualquer tipo de contato com a empresa ou com investigados. Em algum momento, desde 2009 até 2014, nas conversas que o senhor teve com o senhor ex-presidente, com a família dele, eles lhe falaram especificamente que iriam lhe pagar o preço da diferença do imóvel, ou o preço dessas reformas de alguma maneira específica? Não. Nunca me falaram, eu também nunca perguntei. São essas as questões. Às vezes eu passo o ministério. Obrigado, senhor. Boa tarde, senhor Zé. Boa tarde. Umas questões preliminares aqui, resgatando a parte da denúncia relativa aos dois consórcios que a OES integrou, consórcio Compar e consórcio Renécio Conex. Em relação ao consórcio Compar, o senhor recorda, o senhor mencionou aqui que houve um pleito junto ao governo para ser chamado. O senhor recorda como que foi feito esse ajuste para participar desse consórcio? Recordo-se, na época, uma orientação que nos foi passada, vocês precisam se associar com uma empresa que já tenha esse cadastramento, que isso facilita para evitar um processo lento, não um processo rápido. E quando saiu a concorrência da Repar, eu fui instado pelo diretor-superintendente da OES, dizendo que era um volume de obras grandes, um plano gigantesco, que nós estaríamos sem poder participar. Então, eu orientei, na época, ao diretor-superintendente que se associasse com uma empresa e que nós anunciaríamos claramente ao mercado que nós participaríamos e não respeitaríamos nenhum tipo de conversa prévia do tal clube que existia na época. E isso foi feito, aí que nos chamaram para fazer parte desse consórcio. O senhor já tinha conhecimento, nessa época, em 2006, de que existia um clube de empreiteiras? Tinha, sim. O senhor sabe dizer quem que esse diretor da OES procurou? Não, eu, junto com ele, a primeira licitação que estava saindo era um pacote dentro da Repar e tinha um consórcio da construtora Norberto Aldebrecht com a UTC. Então, eu tomei a iniciativa de ligar para o presidente da UTC, que na época também era o presidente da ABM, e uma pessoa que trabalhou conosco, eu fui colega de turma dele de faculdade. Quem seria? O Ricardo Pessoa. Então, eu falei com o Ricardo, eu disse, Ricardo, está acontecendo isso, você como presidente da entidade, nós não vamos respeitar isso. Isso eu acho um absurdo, a empresa do nosso porte está fora de licitação. Eu acho que isso nós não vamos aceitar. Então, o Ricardo marcou um encontro, eu estive presente, eu e o Agenda Medeiros, com o presidente da área de industrial da Aldebrecht e com o Ricardo Pessoa. O senhor recorda quem seria esse presidente da Aldebrecht? Foi o Márcio Farias. E daí ficou acordado a gente participar de uma posição minoritária, mas era uma forma também que eu aceitei da gente começar a ter um relacionamento nessa área, dentro da Petrobras e a possível entrada nossa nesse clube, que é onde existiam essas divisões de obra. E isso ocorreu depois. Foi confidenciado para o senhor nessa reunião que havia, então, um ajuste de mercado para que o consórcio integrado pela UTC, pela Aldebrecht e, então, pela OAS ganhasse? Sim. O senhor lembra se, nesse período, ou posteriormente, foi revelado sobre pagamentos de vantagens indevidas para funcionários públicos? Sim. Como que esse assunto surgiu? Não, para a gente ver o custo que nós teríamos da nossa participação, a gente tinha que ter um orçamento para não acreditar. E, quando foi feito isso, demonstrava claramente que tinha pagamentos de vantagens, eu não sei me recordar os percentuais, mas que tinha para a diretoria de abastecimento e para a diretoria de serviço, que era, no caso, o PT. O senhor mencionou anteriormente que a diretoria de abastecimentos recebeu apoio do Partido Progressista? Isso, exatamente. Então, e agora o senhor mencionou a diretoria de serviços... Do PT. Foi nesse contexto que o senhor começou a interlocução com o João Vacari Neto? Ou foi antes, ou foi depois? Não, acho que o Vacari não era ainda o tesoureiro do PT. Eu conheci o João Vacari como uma pessoa da CUT e presidente do, eu não sei se sindicato dos bancários ou da cooperativa Bancop, mas me parece que da cooperativa Bancop. Certo. Retomando aqui agora o segundo contrato, o contrato que foi celebrado com o consórcio René-Coneche. O senhor recorda, esse contrato já é um contrato de dezembro de 2009, a data da assinatura. O senhor recorda se nesse objeto aqui também houve a participação do clube de empreiteiras, do cartel? Nesse contrato, como a gente já tinha entrado no clube, eu me afastei totalmente, não me envolvia, mas tive conhecimento, sim, que isso era uma obra que nós ganharíamos por força de um acerto dentro do clube, e parece até que foram uma das últimas que ocorreram ainda fazendo parte desse clube. Mas tinha conhecimento, sim. O senhor saberia dizer quem que representava a OAS nessas reuniões do clube? Durante um período, acho que a Genor, depois Henrique, Frederic, se não me falha a memória. E nesse caso específico, houve também destinação de vantagens indevidas para as diretorias de abastecimento e serviços? Sim. O senhor saberia dizer percentual, aproximado? Acho que 1% para cada. Certo. E com relação a agentes políticos ou agremiações partidárias, o senhor se recorda se houve, nesse caso, também promessa de valores? Houve, sim. Me recordo bem de um chamamento que nós tivemos, que dá contribuição de 1% na Reneste, que era para a diretoria de abastecimento, que fosse destinado ao Partido Socialista Brasileiro. E eu tive um café da manhã com o então secretário de desenvolvimento, se não me falha a memória, de Pernambuco, o ex-ministro Fernando Bizerro, o senador Fernando Bizerro. E nesse caso, em relação ao Partido dos Trabalhadores, houve também a promessa de valores? Sim. Sim. E era feito. Enquanto, uma parte do encontro de contas que nós não pagamos foi exatamente da obra da Reneste. Então, esse encontro de contas que o senhor referiu, ter realizado com o João Vacari, para custeio das obras da Bancop, especificamente o senhor mencionou a Triplex, uma parte desse valor é oriundo das promessas ocorridas aqui no consórcio Reneste-Coneste? Sim. Nesse contexto que o senhor explicou dessa conta corrente, havia promessas de vantagens para atos específicos do funcionário público, do agente político, ou era um contexto mais geral onde se prometia vantagens ou se recebia vantagens num contexto mais geral? Não, às vezes num contexto geral, às vezes num contexto específico. Se eu puder, se o senhor me permitir, posso especificamente, nesse caso do encontro de contas, sim. Era a aquisição pelo fundo de pensão da Caixa Econômica, a FUNCEF, de uma participação na OES Emprendimentos. Eu fiz um apelo ao João Vacari, porque a FUNCEF me disse, olha, tem vários concorrentes de vocês fazendo uma proposta idêntica para a compra de participações acionárias de empresas imobiliárias. Eu acho que você tem que se proteger politicamente, porque senão outros vão passar na sua frente e não poderão ser feitos. E eu procurei na época o governador Jacques Wagner. Acho que agora em relação à Petrobras especificamente, o senhor recorda de vantagens específicas? Por exemplo, foi citado aqui em outras ações penais, direcionamento de convites para algumas empresas integrantes do clube. O senhor recorda disso? Não entendi a sua pergunta, me desculpe. Nos convites que as diretorias de serviço e abastecimento faziam para integrantes, para empresas, nas suas licitações, o senhor recorda se havia convites para as empresas do clube, a pedido do clube, em contrapartida a essas vantagens? Eu não sei lhe responder detalhadamente, mas eu desconfio que sim. Eu não digo que todas fossem assim, mas algumas sim, com certeza. Se o senhor não sabe, o senhor diga que não sabe, certo? Perfeito. Oi, desculpe. O doutor Cristiano chegou a registrar um protesto para que o depoente se atenha a essa ação. A minha preocupação é maior, é de não tornar o interrogatório de fato nenhuma investigação. O senhor, eu não faço a denúncia. Mas é o seguinte, vossa excelência, no meu entender, a vossa excelência está extrapolando a denúncia. Então, precisa tomar mais cuidado, porque senão, se falou no início de uma delação premiada. Eu não acho que nós estamos realizando, de fato, uma delação premiada. Estamos realizando uma investigação no momento interrogatório. Como a referência a esses contratos da RENET e da RIPAR na denúncia, doutor, até como os atos que teriam gerado a vantagem de vida, então parece que a pergunta é pertinente. Não, eu só oriento o senhor, se o senhor souber, o senhor responde. Senão, o senhor, eu imagino, não é apropriado, certo? Excelência, a defenda de Luiz Inácio Lula Silva faz um apelo à vossa excelência para que haja uma correlação entre o perímetro traçado na denúncia para a acusação e a instrução. É apenas isso. Se vossa excelência pudesse... Como diz respeito aos contratos, então a pergunta é pertinente. Que estão narradas na denúncia. Pode prosseguir as questões? Pois não, excelência. Aqui, com relação especificamente ao capítulo da denúncia relativo à armazenagem de bens, senhor Lopinho, o contrato, ele é um documento aqui que foi juntado no evento 3 desses autos, documento 269, consta um objeto... O senhor permite que eu mostre ao interrogado, excelência. Doutor, só mostrar, sabe onde está no processo? É esse aqui, evento 3, foi anexado à acusação. Documento 269, aviso? Então é o contrato de armazenagem da Graneiro, vou lhe mostrar aqui, o que pode ir moradinho. Ah, eu vou interromper aqui por causa do tamanho do outro. Perfeito. Então, nesse processo, ação penal 304-65-1294, continuidade de depoimento do senhor José Aldemario Pinheiro Filho. Foi mostrado, então, esse contrato, como foi mencionado, o contrato de armazenagem da Graneiro. Pergunta, então, que foi excelente. Pois não, senhor Lopinho, esse contrato, ele consta como objeto a armazenagem de materiais de escritório imobiliário corporativo da consultora OAS. Foi, de fato, armazenado algum material de escritório ou imobiliário corporativo da OAS? Não. Não. A OAS tinha outros contratos com a Graneiro, mas esse é específico disso aí, a armazenagem dos bens que o Paulo Camoto tinha me pedido. O senhor saberia dizer o porquê que constou esse objeto? Foi o que não refletia a realidade? Não foi uma orientação minha, mas acredito que a Graneiro tenha solicitado que fosse feito dessa forma. O senhor não sabia informar? Não sei informar. Algum momento durante a execução desse contrato, ele é um contrato que se estende por alguns anos, houve a procura por parte do próprio Instituto Lula, representado por Paulo Camoto, ou por outro representante da OAS, para que os pagamentos deixassem de ser feitos pela consultora OAS? Que eu tenha conhecimento? Através de mim, não. Nunca houve. O contrato foi rescindido no início do ano de 2015. Essa iniciativa de rescisão do contrato, o senhor saberia dizer se partiu da OAS ou do Instituto? Eu não saberia responder, porque nesse momento eu estava preso. constam aqui, na denúncia, algumas ligações que foram efetuadas do seu terminal telefônico para o terminal telefônico do senhor Valmir Moraes. O senhor conhece essa pessoa? Foi identificado como um segurança institucional do ex-presidente Luiz Inácio? Eu acredito que sejam ligações, por exemplo, quando eu fui me encontrar para saber se o presidente estava chegando ou não nessas visitas que foram feitas. Acho que, ou uma ligação minha para ele, para falar com o presidente também. Um dos documentos que foram juntados agora no evento 724, consta algumas dessas ligações realizadas em fevereiro de 2014. Há três ligações, uma no dia 9, outras duas no dia 21, realizadas do seu terminal telefônico para o terminal do senhor Valmir de Moraes. Seria possível mostrar aí, então, consta aqui numa tabela, está no... do canto 9, do evento 724. 724, uma relação aqui de ligações entre o senhor Valmir e o senhor Léo Pinheiro, pelo menos segunda afirmação do ministério. É difícil para mim precisar exatamente, pela data de fevereiro de 2013, pode ter... Acho que aqui não é 14? Deixa eu... Tá, dá até aqui, desculpa. 2014. Pode, eu, na necessidade de eu falar com o presidente, eu tinha uma orientação que se ligava para ele, que ele me dava uma orientação que se ligava para o instituto ou para marcar alguma coisa. Então, esse era o telefone especificamente. Não era costume meu fazer isso, não. Não, acho que pode ter sido... Acho que eu estava me lembrando, se você estava no percurso ou alguma coisa, para dizer que ele tinha chegado. Perfeito. No fluxo de mensagens que foi... Ali foi mostrada pelo excelentíssimo juízo, O senhor reconheceu algumas mensagens aqui de fevereiro de 2014. Vou citar a mensagem. Do terminal identificado como de Paulo Gordilho para o terminal identificado como de sua titularidade. O senhor falou, o projeto da cozinha do chefe está pronto, se marcar com o madame, pode ser a hora que quiser. O senhor mencionou que seria do sítio. A pergunta que eu gostaria de fazer, o senhor falou logo em seguida, o Guarujás também está pronto. Em princípio, amanhã às 19 horas. Aí o senhor mencionou um encontro. Houve um encontro para aprovação desse projeto? Houve, sim. Na verdade, o presidente e a dona Marisa estiveram no triplex em fevereiro de 2014. Pouco tempo depois, eu fui ao sítio. Me encontrei com ele, ele já estava no sítio. A aprovação deve ser posterior. Então, teve sim e me parece que foi no apartamento do presidente em São Bernardo do Campo. Então, essa reunião para aprovação foi um encontro no apartamento em São Bernardo? Acredito que sim. Essa aprovação que o senhor se refere, é a aprovação do projeto das cozinhas do sítio e do triplex? Exatamente. Por isso que eu pergunto aí na mensagem se o do Guarujás estaria pronto também. O senhor foi nessa reunião de aprovação? No apartamento em São Bernardo fui, estava presente. Eu e o Paulo Gordilho. E quem, além dos senhores, estava presente? O presidente e a ex-primeira-dama. Perfeito. Com relação aos demais projetos, consta na denúncia uma lista detalhada de algumas modificações que foram feitas? Folha 115 e 116, modificações que foram feitas pela empresa Talento. Na cozinha, sala de estar, sauna, terraço, piscina, sala íntima, elevador. Alguma dessas modificações foi solicitada por Lula, por ex-presidente Lula ou por Marisa Letícia? Todas essas modificações ocorreram com a solicitação no dia da visita que eu fui com o presidente e a ex-primeira-dama no triplex. Isso foi fruto da nossa visita. Foi determinado para que fossem feitas essas modificações. E nós depois passamos isso para um projeto para ter um... Se era aquilo mesmo ou tal. Então, a única coisa que eu... Teve uma modificação depois, parece que a sauna, que a dona Marisa pediu para, em vez da sauna, fazer um lugar, um depósito. Se não me falha a memória, acho que é isso. Então, o projeto que foi realizado aqui e executado pela Talento, foi um projeto sob medida a partir dos pedidos de Lula e Marisa Letícia? Exatamente. E aí, a Talento não... a parte de cozinha que foi feita à parte, por isso que teve uma aprovação. Perfeito. Excelente. Seriam essas as questões do Ministério Público? O assento de acusação tem perguntas? Os defensores, menos o do próprio acusado, deixou para o final, doutor, que eu se esclareço. Os demais têm perguntas? Bem, podem seguir a ordem da mesa, hein? Cristiano, representando o ex-presidente Lula. O senhor disse, nas suas declarações, que está preso, ou que foi preso desde 2014. É correto isso? Não. Eu fui preso no dia 14 de novembro de 2014. Saí da prisão, tive um período em prisão em torno de lei eletrônica. Voltei a ser preso no dia 5 de setembro de 2015. O senhor foi preso por decisão desse juízo? Desculpe. 2016. Por decisão desse juízo? Por decisão do juiz, Sérgio Márcio. Certo. E o senhor já está condenado a alguma pena? Já. O senhor pode dizer qual é essa pena? Dessas obras da Petrobras. O senhor sabe dizer o volume de pena que já foi aplicada ao senhor? Sei, mas ainda está em fase de recurso na segunda instância, né? Mas até o momento? Até o momento, a pena tinha sido 16 anos e foi aumentada para 23 anos, não falo a memória. Perfeito. O senhor começou a negociar um acordo de delação premiada com o Ministério Público em 2016? Silêncio, pela ordem. Pode avançar o microfone para a gente ver. Pode pegar do senhor. Silêncio, pela ordem. A indagação feita pelo ministro advogado não tem qualquer objeto com a denúncia. Eu não consigo entender a pertinência dessa indagação. Se o meu cliente já foi dito textualmente que nós estamos em conversa com o Ministério Público, essas conversas não são objeto de uma denúncia, eu consigo entender a relação dessa indagação com os fatos apurados pelo juiz. Talvez, doutor, eu posso explicar. Eu respeito a colocação do eminente advogado, mas, como eu disse no início desta audiência, nós entendemos, sobre a maneira relevante, entender esse processo de delação premiada que o interrogando afirma e diz estar em negociação, porque isso afeta a paridade de arma. Nós temos que escrutinar aqui os atos que estão sendo realizados durante esse processo de delação. Até porque, se envolve o objeto desta ação, é relevante, sim, para a defesa conhecer o que está acontecendo fora da luz do sol, fora dos olhos da defesa. Eu acho que é uma questão simples, doutor, eu não vou entrar nessa, não tem necessidade. O senhor pode só dizer quando, mais ou menos, o senhor começou a negociar essa questão da cor de colaboração? Quando o senhor orientou o seu advogado, ou o seu advogado lhe sugeriu? Quando isso, mais ou menos, começou esse procedimento? Eu acredito que uns 90 dias atrás. 90 dias atrás? Mais ou menos. O senhor nunca, então, negociou, não começou a negociar nenhum acordo em 2016? Eu, particularmente? Não, os seus advogados. Ou algum representante do senhor? Eu não sei dizer. A partir desta nova negociação, já foi ofertado para o senhor algum tipo de benefício no tocante à pena? Não. O senhor não há negociação sobre benefícios? Nenhuma. O senhor vai fazer a delação, então, para receber o que em contrapartida? Não, aí está induzindo a pergunta. Não existe um benefício específico, é isso que o senhor... Não existe uma concreção disso. Não é isso que o senhor quiser? Desculpe. Eu disse inicialmente, a vossa excelência, a todos os presentes, que o que existe neste momento com o ministro da Comunidade, são conversas preliminares a respeito de eventuais temas que serão colocados no eventual processo de colaboração premiada. Isso já foi dito no início da colaboração, excelência. Portanto, não há uma negociação, até este presente momento, de pena de qualquer benefício que possa ser aplicado ao Léo Pinheiro. Excelência, a indagação me parece pertinente na medida em que é necessário saber qual é o benefício que vai ser oferecido em escambo, em troca da incriminação de uma outra pessoa, para se aferir exatamente, digamos assim, à veracidade do depoimento. É uma questão fundamental. Então, se foi dito que não existe a definição, então parece que a pergunta está praticada. Se me permite, excelência, minha única sugestão é que deixe o interrogado responder. Se você, excelência, entender que há, durante o interrogatório, algo a interromper, que o faça. Não, doutor, ele está respondendo normalmente. Não sei qual parte que o senhor não tem. Próxima pergunta. O senhor foi preso em 2014, voltou a ser preso agora em 2016, e hoje nos apresenta uma versão totalmente dissociada de suas declarações anteriores. Como o senhor justifica essa situação? Não existe declaração anterior minha nenhuma sobre essas perguntas. O senhor foi interrogado já, inclusive, por esse juízo. O senhor foi interrogado. Fiquei em silêncio. Não, o senhor tem, eu tenho aqui, interrogatório do senhor. Por exemplo, o senhor foi interrogado aqui no dia 27 de nove de 2016, na ação penal 5022.179-68.2016, e o senhor respondeu aqui as perguntas do juízo. O senhor não ficou em silêncio. Não, não, sobre esse assunto. Foi sobre o assunto do ex-senador Jean Argento. Sim, mas há questões que se imbricam, e foram negadas aqui, categoricamente, pelo... Eu acho que não leu o interrogatório, então, dele na sessão penal. Eu li, estou aqui em mãos, a afirmação de vossa excelência, não me parece compatível com, enfim, a educação que deve zelar, ou que deve ser mantida entre aqueles que estão participando em uma audiência. Eu li, estou fazendo a pergunta em cima do depoimento. Então, ele respondeu sobre o triplex, né? Não é isso que eu disse. Eu disse que há pontos que se comunicam. Qual é a contradição desse depoimento com o que ele falou agora? O senhor vai me interrogar agora? Eu estou fazendo... Eu estou perguntando, porque o senhor fez uma afirmação que não é correta. Eu estou dizendo... A minha pergunta... A minha pergunta ao interrogando é, Por que agora ele apresenta uma versão que não foi apresentada anteriormente, embora ele esteja preso desde 2014? Excelência pela ordem. O processo que o eminente advogado está mencionando não tem nenhuma relação com os fatos que são apurados nessa denúncia. Ele não falou sobre aquele tema, porque aquele tema não era o jeito das denúncias. Simplesmente como isso. E mais, o eminente advogado mencionou em uma intervenção dizendo que não poderiam ser tratados de outros fatos que não mencionassem a denúncia. Com devido respeito ao colega, porque tem muito apreço. E parece que seria uma contradição aqui trazer temas que não são objeto dessa denúncia. Doutor, essa pergunta... Eu respeito o senhor advogado, mas é preciso lembrar que a minha colocação, a minha questão de ordem foi indeferida. Logo, se nós passamos a tratar de assuntos diversos, eu tenho o direito de poder também inquirir o interrogando sobre temas que foram tratados por ele. Esse interrogatório dele foi sobre o caso do Gini Argelo, inclusive na ocasião ele confessou lá o pagamento de propina. Então, acho que o doutor está equivocado em relação ao conteúdo desse depoimento, por isso a sua pergunta não faz muito sentido. Mas podemos ir para a próxima pergunta. Talvez a vossa excelência não tenha compreendido. Vou reformular, além. Quero saber, o senhor foi preso em 2014, voltou a ser preso em 2016. O senhor foi indagado em algum momento sobre os fatos, objetos dessa ação, durante o período que o senhor ficou preso? Não. O senhor nunca foi indagado por nenhuma autoridade? Não. Nada? É a primeira vez que o senhor é indagado sobre esse tema? Triplex. Talvez em São Paulo, no Ministério Público de São Paulo, que eu fiquei em silêncio. Só. Então o senhor já foi indagado sobre esse tema? Eu não respondi, eu fiquei em silêncio. O comportamento do senhor, então, está sendo diferente nessa oportunidade? É uma orientação dos meus advogados, se eu me desculpar, mas eu... Com relação aos três contratos que são discutidos nessa ação, o senhor sabe quais são esses três contratos? Três contratos de... Firmados entre a OAS e a Petrobras. Desculpe. Sim. O senhor se lembra quais são esses contratos? Contrato da Repar, da Refinaria de Araucária, e o contrato da Reneste, em Pernambuco. Certo. Há um terceiro. O senhor sabe qual é o terceiro? Não me recordo agora. Certo. O senhor sabe dizer, o senhor já disse que esses contratos foram firmados por um consórcio, e não especificamente pela OAS junto à Petrobras. É correto isso? A OAS participava, em cada um desses contratos, de um consórcio. OAS e outras empresas. Correto. E nesses três contratos que são discutidos nessa ação, o senhor sabe dizer se a OAS era líder em algum deles? Se o senhor permitir, se eu estou falando três contratos, eu não estou me lembrando do terceiro. Se o senhor puder... São dois contratos na Reneste... São os dois, na verdade, sendo a mesma obra, naquela da Reneste. É a mesma coisa. O senhor quer saber sobre... O senhor sabe informar se a OAS era líder em algum desses contratos? Em nenhum dos dois. Em nenhum dos três, então? Em nenhum dos três. Certo. Nessa circunstância, o senhor sabe dizer se esses contratos ficaram dentro da margem estabelecida pela Petrobras? Esse detalhe, eu realmente não... Deve ter ficado. Agora, eu não tenho um... Está muito longe da minha área de atuação na empresa, mas deve ter ficado, senão eu não seria contratado. O senhor não fazia esse cálculo para saber se estava dentro da margem, se não estava? O senhor não participava desse tipo de situação? Não. Olha bem. Eu dirigia dois rounds na empresa com 150 negócios. Reneste é um dos negócios. Esse nível de detalhe caberia às pessoas que comandam nossas áreas de atuação. Esse tipo de detalhe, não sou eu que trato, então... Quem que sabia desse detalhe e informava o senhor? Quem sabia do detalhe dos contratos era o diretor-superintendente da área. Especificamente, o que o senhor está perguntando, eu não posso responder pelos outros. Eu não sei. Qual era o nome dessa pessoa? O diretor-superintendente da nossa área de petróleo e gás se chamou a Gelo Franklin de Magalhães Medeiros. Certo. E ele informou o senhor detalhes dessas três contratações? Detalhes é muito abrangente. Se o senhor pudesse ser mais objetivo, ele agradeceria. Porque o que é detalhe? Não sei. O senhor, por exemplo, deu uma série de detalhes aqui ao longo da audiência sobre o triplex. Eu imagino que o senhor deva saber algum detalhe sobre esta contratação. Por exemplo, quando foi feita a proposta, essa proposta estava dentro da margem da Petrobras? Se o senhor não soubesse, o senhor já não sabe. O triplex que ele está se referindo, eu tratei. Eu sei o detalhe. Dos contratos, eu não sei o detalhe, porque tem uma área específica da empresa para cuidar. Então o senhor não sabe de nenhum detalhe desses três contratos? Detalhe não. O senhor sabe dizer se, eu repito a pergunta, se eles ficaram dentro da margem estabelecida pela Petrobras? Só que foi perguntado dez vezes e ele respondeu dez vezes. Eu não vi a resposta. Pode objetivamente o interrogando responder? Não, já foi respondido. Me parece que é um tema relevante. Eu gostaria de insistir na pergunta. Tá, pode para a próxima pergunta, doutor. Vossa Excelência não pode permitir que o interrogando responda a pergunta? Ele já respondeu, doutor. Próxima pergunta. Não podemos saber qual é a resposta? Doutor, próxima pergunta. O interrogando sabe dizer se houve algum valor indevido proveniente desses três contratos que eu citei há pouco? Sim, eu já respondi isso. Tanto ao juiz como ao Ministério Público. O senhor pode dizer qual foi a quantia, o valor indevido proveniente desses três contratos? O senhor pode especificar? Qual é o sentido, doutor? Tem que ser mais claro para a aprofusada? Ué, nós tratamos até agora de temas que... Valor indevido da propina, valor indevido de superfaturamento, o que o senhor se refere? Não, o contrato tinha um valor, certo? Eu quero saber se desse valor que foi pago saiu algum valor indevido, alguma propina. Propina, isso? Sim. É o que o senhor chama de propina, eu chamo de valor indevido. A terminologia, não podemos uniformizar, não sou obrigado a uniformizar a terminologia. O senhor pode responder, por gentileza? Eu fui até condenado, então está mais do que óbvio que tinha. O senhor sabe especificar em cada contrato qual foi a propina relacionada a cada um desses três contratos? Uma propina do Partido dos Trabalhadores. E do PP, sim, 1% cada. O senhor, minha pergunta é diferente, quero saber o seguinte, se esses contratos geraram propina, qual é o volume proveniente de cada um desses três contratos? Aplicar o percentual sobre o valor do contrato e seus aditivos, não sei de cabeça agora, é impossível. Mas é uma regra, é uma matemática. O senhor conhece o senhor Pedro Ibarusco? Não tinha relacionamento com ele, mas sei quem é. Alguém da sua empresa tinha relacionamento com ele? Seguramente sim. O senhor Pedro Ibarusco disse na sua colaboração premiada, no termo de colaboração número 4, que havia particularidades em relação a pagamento de vantagens indevidas. E ele apresentou uma planilha em relação a cada contrato firmado entre os consórcios e a Petrobras. E no contrato de Abreu e Lima, nos dois contratos de Abreu e Lima, aparece em branco o percentual. O senhor sabe dizer por que isso não foi colocado na planilha do Pedro Ibarusco? Não, não tenho a menor ideia. O que tinha, tinha. O que saiu do caixa da empresa, saiu. Saiu do caixa de qual empresa? Da OAS. Pagamento de vantagem devida para a obra da Renest e a obra da Repar. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Então, esses valores que o senhor diz, saiu do caixa da OAS, não da Petrobras. Não, pagamento de propina, quem paga é a empresa, não é o órgão contratante. E especificamente em relação a esses contratos de Abreu e Lima, o senhor sabe dizer quanto saiu do caixa da OAS? Ele já respondeu, doutor, que ele não me recorda o valor específico. Próxima pergunta. O senhor insiste em fazer perguntas que ele já respondeu? Não, não estou insistindo nada. Estou fazendo perguntas que... Em relação a esses contratos, esses três contratos, o senhor já disse que não sabe de detalhe, que o senhor não sabe especificamente os valores que foram pagos, que saíram do caixa da OAS. Eu pergunto ao senhor, como funcionava nos casos em que a OAS não era a líder do consórcio? Todo consórcio, qualquer que seja o consórcio, tem uma escolha de liderança. E existem normas de convivência entre as empresas, estabelecendo para cada tipo de negócio, como é o procedimento da relação do consórcio com o cliente, do consórcio com as empresas. Cada consórcio tem uma direção operacional, cada consórcio tem um conselho que se reporta às empresas que são acionistas de cada... Então, não sei lhe dizer especificamente, do caso das obras da Petrobras, com os termos dessas normas de convivência, que não podem ser padrões, porque em cada consórcio você tem um grupo empresarial distinto, que tem sua filosofia, sua regra de conduta. É feito isso por quê? Porque as empresas têm filosofias empresariais distintas, têm modos operandos diferentes, têm estratégias diferentes. Quando se forma um consórcio, é com a finalidade específica de executar algo. Então, é feito para aquele negócio. Infelizmente, eu não posso dar um detalhe que eu não conheço. Agora, aqui tem as normas, tem e foram apreendidas, já foi o fato de investigação, tanto do Ministério Público quanto do juiz. É que nessa ação penal nós tratamos de três contratos, por isso que eu estou insistindo com o senhor nesses três contratos. Eu quero saber o que o senhor sabe desses três contratos. Quer dizer, qual foi, como foi definido aqui o pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos? O senhor tem esse detalhe? O detalhe não. Eu tenho o que aconteceu na prática, que foi uma regra que já existia no mercado. Isso já está amplamente esclarecido pela própria operação Lava Jato. Não, mas eu quero saber do senhor. Aqui o senhor, é o momento do senhor responder as perguntas. Claro que eu sei. Então, o senhor diga, qual foi, o que foi definido em relação a cada um desses três contratos nos consórcios? Um percentual que era estabelecido pelo mercado para a diretoria de abastecimento e a diretoria de serviço. Exatamente quanto foi, aí tem que se ver na contabilidade da empresa. Infelizmente, eu não tenho condições de ter tanto número na cabeça. Mas que teve, teve. O senhor fez referência aqui no seu depoimento a uma contabilidade informal da empresa. Como é que funcionava isso? Eu me referi a contabilidade informal no que diz respeito a despesas efetuadas no Triplex, que eram lançadas no empreendimento Solares. E, na verdade, essas despesas eram para o encontro de contas de pagamento de propina da Petrobras. Foi isso que eu me referi. Certo, mas o senhor está dizendo aí, por exemplo, que a empresa fez pagamentos a agentes públicos. A empresa, a OAS, fez pagamentos para agentes públicos. O senhor acabou de dizer que o valor indevido saiu do caixa da OAS. É isso? Sim, todo dinheiro que você paga tem que sair do caixa. Da OAS, não da Petrobras. Não, da OAS, é claro. Certo. Então, como é que o senhor contabilizava esses valores que saíam do caixa da OAS? Cada obra nossa tem um centro de custo. E esse centro de custo, todas as despesas que ocorrem são lançadas nesse centro de custo. Isso é qualquer obra, qualquer negócio. Senão, você não tem como aferir. Se aquele negócio é melhor do que o outro. Isso o senhor está falando de que empresa? Qual empresa que o senhor está se referindo? Cada obra nossa é um CNPJ, é uma pessoa jurídica. Ainda mais um consórcio, formado de duas empresas. Então, é um CNPJ diferente. Então, cada negócio tem sua regra. Eu vou interromper o áudio pelo tamanho ou já retorno? Então, nessa ação penal, 504, 65, 12, 94. Quantidade de depoimento do senhor José Aldemar e Pinheiro Filho. A palavra ainda é para a defesa do senhor Luiz Inácio. Mais perguntas? Sim. Eu gostaria de saber de qual empresa o depoente, o interrogando, se refere quando diz que saía valores do caixa. Qual empresa que esses valores saíram? De qual empresa esses valores saíram? O senhor tem conhecimento? Deixa eu fazer uma pergunta mais precisa para o senhor, na linha da defesa. O senhor tem conhecimento desses valores pagos de propina nesses contratos da Renet e da Repar? O senhor tem conhecimento da origem de qual empresa da OES que eles saíram para os seus destinatários? Não posso lhe responder agora, não entendi a pergunta. Isso é caixa 2 ou contribuição política, doação oficial. Ou era caixa 2 ou era contribuição oficial. Não tem outra forma de... Ou algum pagamento de alguma despesa de alguém. Não tem outra forma. Isso é ilegalidade. Mas a pergunta dele me permite... Essa aí é da OES, senhor. Mas de alguma empresa do grupo específica? Da construtora. A construtora é uma empresa... É uma limitada? É uma sociedade anônima? Sociedade anônima aberta? Qual é o modelo societário? Sociedade anônima de capital fechado. E era auditada? Sim. Qual era a empresa de auditoria? São várias empresas. Se não me falo a memória, nessa época, nós tínhamos dezenas de empresas, centenas. Eu não sei lhe dizer precisamente. As empresas no exterior têm um tipo de auditagem. As empresas... A construtora no Brasil tem... O sócio tem uma auditagem. Então, são várias empresas de auditoria. Eu não sei lhe precisar exatamente agora quais são. E o senhor nunca foi questionado por essas empresas de auditoria em relação a esses valores que saíam do caixa da empresa? Não, porque isso não sai da forma formal, né? Mas nunca o senhor foi questionado sobre a saída desses valores? Eu nunca fui questionado. Certo. O senhor... A empresa OAS, a construtora OAS, chegou a emitir valores mobiliários no exterior? Mais precisamente, bonds na Áustria? Emitimos no exterior. Eu não sei exatamente em que país. E para fazer essa emissão, a empresa foi submetida a uma rígida auditoria? Seguramente, sim. E o senhor sabe dizer quem fez essa auditoria? Ah, não sei lhe dizer. O senhor sabe dizer se nessa oportunidade da emissão de valores mobiliários no exterior houve a declaração por parte desses auditores e de representantes da empresa de que não havia prática de corrupção na empresa? Não sei lhe dizer. Esse documento eu não tenho conhecimento. Certo. Com relação à Bancop, o senhor fez um relato e eu gostaria de dizer o seguinte. Essa assunção dos empreendimentos da Bancop foi acompanhada pelo Ministério Público de São Paulo? Não sei lhe dizer. Eu tinha conhecimento que existiam ações do Ministério Público quanto empreendimento do Bancop. Agora, se a negociação foi acompanhada, eu não sei lhe dizer. O senhor não participou de nada disso? Não, não, não participei. O senhor pode dizer como é que o senhor participou? Quais foram os atos em que houve intervenção do senhor em relação a esta assunção dos empreendimentos? Participar diretamente em qualquer negociação da empresa é muito difícil para mim, porque a diversidade é muito grande e o tamanho dos negócios. Esse caso específico envolvia uma solicitação que vinha do Partido dos Trabalhadores, que vinha do presidente através do Paulo Acamotto e do João Bacari. Eu tive todo o cuidado do mundo de encaminhá-los para a OAS Empreendimentos que as equipes negociassem. Isso demorou alguns meses. Eu não me interferi nesse processo. Eu apenas orientei a OAS Empreendimentos de que quando acabassem as negociações, me dissesse se era viável ou não os empreendimentos como um todo. Como eram viáveis, eu retornei ao Vacari e disse, olha, a nossa empresa imobiliária aceitará fazer os empreendimentos dentro das regras que foram pactuadas entre eles. Somente isso. Certo. O retorno que o senhor teve, então, era de que os negócios eram viáveis. Sim, eram viáveis. Não eram... Todos eles? Todos eles. Se tiver um ou outro, eu não me lembro, mas eu acho que o conjunto era viável. Certo. Então, a tramitação desse negócio seguiu padrões que a empresa entendeu como compatíveis ou vantajosos para os seus negócios. Com certeza. O senhor se recorda em que data a construtora OAS, ou melhor, a empresa que assumiu o empreendimento, qual que foi, do grupo? OAS Empreendimentos. O senhor se recorda a data em que a OAS Empreendimentos assumiu o condomínio Mar Cantábrico? Eu vou lhe pedir desculpa, mas eu realmente não tenho, porque existe uma lei no país, no mercado imobiliário, que cada empreendimento tem que ser uma sociedade de propósito específico, por conta dos problemas que tinham havido no passado com empresas imobiliárias. Então, cada um deles tinha uma empresa. No caso do empreendimento de Guarujá, eu não me recordo quando foi, se foi em 2010, eu não tenho isso na minha lembrança. E como foi feito também, se foi criado uma sociedade de propósito específico. E normalmente era. E os recursos que a construtora, que a OAS Empreendimentos utilizou para fazer esse negócio, o senhor tem detalhes sobre isso? Não, detalhe não. Seguramente no sistema de crédito imobiliário do país, seguramente, ou através de financiamento direto, através de debento de imobiliária. São várias as alternativas de financiamento que existem. Para não ser... É porque os empreendimentos do Banco Op eram seis ou sete empreendimentos. A OAS Empreendimento, naquele momento, devia ter algo em torno de 50 empreendimentos. Então, é muito difícil para mim especificar os nossos advogados, se for necessário. A gente busca a informação para oferecer ao juiz, mas eu realmente não tenho, é impossível saber. Mas o senhor sabe dizer se houve a emissão de debêntures para a implementação ou assunção desse empreendimento mar cantábrico? Não, específico... Eu não tenho segurança na minha resposta. Mas, pela praxe do mercado imobiliário, pela forma como nós atuamos, o financiamento desses empreendimentos, nós recorremos sempre ao mercado financeiro. E existem diversas formas de financiar. Debênture é uma delas, debênture imobiliária, como também o financiamento direto no mercado de crédito imobiliário. Eu ainda não sei explicar, mas, seguramente, essas informações já devem estar nos autos dos processos entre nós e o Banco Opio. Não tenho certeza, mas devem estar. O senhor sabe dizer se, para a assunção desse empreendimento, houve utilização de caixa da construtora OAS? O senhor disse aqui que, nesse empreendimento, nesse empreendimento mar cantábrico, teria uma participação ali do ex-presidente Lula ou da família dele. O senhor sabe dizer se era propriedade de um imóvel ou se era uma cota-parte que a família tinha da Banco Opio? A informação que foi passada, que a família do presidente detinha a cota desse empreendimento, de um apartamento tipo. E tinha um número do apartamento que estava nos autos. Eu não sei exatamente se era 146, 154, mas tinha um apartamento tipo. Em que momento o senhor disse aqui que houve a assunção... O senhor não sabe se recordar a data em que a OAS Empreendimentos assumiu o mar cantábrico, correto? Em 2010, acredito. Eu em 2009 ou em 2010, não sei precisar. Certo. E com relação à unidade 164A, como ficou essa unidade após a assunção pela OAS Empreendimentos? A 164A que o senhor está se referindo é o Triplex, que ficou com a família do presidente, é isso? De que forma que o senhor disse? Ficou com a família do presidente? Qual foi a forma? O senhor entregou a chave desse imóvel? Não, não existia a chave, que não existia o andar feito. Isso foi feito uma... O João Vacari conversou comigo, dizendo que esse apartamento, a família tinha a opção de um apartamento tipo, tinha comprado o Codas e tal, mas que esse apartamento que tinha comprado estava liberado para comercializar e foi comercializado e foi vendido. E que o Triplex eu não fizesse absolutamente nada em termos de comercialização. Tanto é que o jornal O Globo, logo em 2010, e por isso que a data de 2010 está fresca na minha memória, está lá escrito, porque tinha uma proibição de ser comercializado. E depois disso, várias conversas, eu tive com o presidente, tive com o João Vacari, tive com o Paulo Alcamoto sobre esse tema. Eu quero saber qual foi o momento em que o senhor entregou a chave desse apartamento ao ex-presidente Lula. Conforme lhe disse, a última visita que eu tive no apartamento, eu estive com a dona Marisa e com o filho do presidente, a dona Marisa, o Fábio, em agosto de 2014. Onde foi combinado que seria uma solicitação dela que a família queria passar as festas de final de ano no apartamento. Então, nós nos comprometemos a entregar tudo antes das festas de final de ano. Eu fui preso em novembro, então eu não sei lhe dizer como é que acabou isso. Então, o senhor não entregou as chaves desse apartamento para a família do ex-presidente? Não, eu não entreguei. Alguém disse para o senhor que entregou? Eu já estava preso, eu não sei lhe dizer, infelizmente, eu não sei. A OAS Empreendimentos lavrou a escritura desse apartamento em favor da família do ex-presidente? Não. Então, esse apartamento pertence ao OAS? Excelência, protesto. Excelência, está induzindo a pergunta. Perguntar se o apartamento pertence ao OAS? Não, o senhor falou, então, o apartamento pertence ao OAS. Vou reformular, então, atendendo a gentil colocação de Bossa Excelência. Talvez seja melhor esperar o juiz, que está concentrado em outra questão, para quem possa se concentrar. Não, não está concentrado, eu estou vendo aqui uma questão no termo, e eu já disse que sim. Reformulei a pergunta, porque está induzindo. Talvez seja melhor esperar o Bossa Excelência, porque isso vai influir profundamente na sentença. O Bossa Excelência conseguiu se concentrar as perguntas do Ministério Público e também de Bossa Excelência. Eu estou ouvindo, Doutor, com atenção, só que eu tenho... Doutor... Falta de educação, né, doutor? Não, não, não. A Excelência tem que ser criado. Eu estou ouvindo, doutor. Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, não sei se o doutor não consegue. A Excelência ninguém consegue. É, certo. Então, diga pelo doutor. Nem você, silêncio, nem eu, nem ele nessa sala. A atenção precisa ser absoluta na resposta que ele pede. É uma oportunidade dele se defender. Eu agradeço seus conselhos, muito próprios, muito educados. E agora vamos seguir a audiência. Doutor, vamos seguir adiante. Reformulei a pergunta, que a pergunta está na forma inapropriada, saindo-os e na testemunha. E peço que o senhor seja mais educado. Eu estou sendo educado com você, silêncio. Sempre fui ser eleito. Pode fazer a pergunta? Sim. Minha pergunta é, se a OAS Empreendimentos lavrou escritura deste apartamento triplex em favor do ex-presidente Lula ou de algum de seus familiares? Não sei lhe responder. Já afirmei que eu fui preso em 14 de novembro de 2014. Existia um compromisso da OAS Empreendimentos de entregar o imóvel em dezembro. Então, eu não sei lhe dizer. Infelizmente, eu não tenho como lhe responder. O senhor não entregou e nem sabe se foi entregue? Não, eu não entrego apartamento a ninguém. Nunca entreguei. Mas alguém reportou o senhor se foi entregue? Eu volto a lhe dizer, eu estava preso. Mas o senhor não recebeu essa notícia, então? Eu estava preso. O senhor me desculpe, esse assunto não estava mais no meu radar para estar preocupado. Essa conversa que o senhor disse que teve com o senhor João Vacari a respeito desse apartamento triplex, ocorreu em que período? A primeira conversa que ele teve comigo sobre o Bancop, que o senhor está se referindo, ou sobre o triplex? Sobre o triplex. Eu tive muitas conversas com o João Vacari. A primeira? A primeira foi em 2009. 2009. Não sei se ele precisar exatamente a data, mas 2009. Correto. E naquele momento o senhor já entendia que havia alguma relação da família do ex-presidente com o imóvel. Quando ele me apresentou os imóveis, eu disse a ele, dizendo que tinha esses imóveis do Bancop e tal, eu disse, olha, nós temos que por filosofia só atuarmos em algumas capitais, Salvador e São Paulo. Estamos... Não, não, só especificamente com relação a esse imóvel. Aí ele me falou que tinha um imóvel em Guarujá. Eu disse, olha, Guarujá não está no nosso plano de negócio estratégico da área imobiliária. Então eu não tenho interesse. Porque ele tinha outros imóveis, inclusive, que não me foi oferecido. Ele me disse, olha, esse tem uma particularidade. Eu estou lhe chamando aqui pelas suas relações com o presidente e as relações da empresa com o Partido dos Trabalhadores. E nós estamos... Dizendo que aqui tem uma unidade que pertence à família do presidente. Está declarada num termo de adesão, o que ele me falou na época, num apartamento tipo, mas será o triplex. Foi essa a conversa no primeiro dia. Mas ele disse que tinha uma cota ou tinha um apartamento? Ele tinha um detalhe da conversa, não sei lhe dizer. Que tinha um apartamento, não tem o número do apartamento. Me liberou, disse, tem um apartamento, mas a família vai ficar com o triplex. Então você reserve e você não poderá comercializar. E você vai aguardar orientações durante o processo de construção do que, como é que será feito. Ponto. Foi isso o combinado com isso. E o senhor consentiu isso? Eu fui ao Paulo Camoto. Eu queria confirmar se isso tudo era verdadeiro, se era isso mesmo. E o Paulo Camoto me confirmou. Certo. E por que isso ocorreu em 2009, o senhor falou? Isso em 2009, final de 2009, se não me falo a memória. Certo. E por que o senhor não só não transferiu a propriedade, não lavrou a escritura, como o senhor deu esse imóvel em garantia em operações imobiliárias da empresa? Porque o imóvel estava em nosso nome, eu não podia segregar. Então o senhor continuou tendo o uso, o gozo e a disposição desse imóvel? Não, o uso não, porque o imóvel não estava pronto. Então o senhor continuou dispondo desse imóvel? Eu estou afastado da empresa, estou preso, infelizmente, a essa pergunta. Eu não estou ficando sendo delicado, não, mas é que eu não tenho como lhe informar. Eu compreendo. É que o senhor continuou depois fazendo emissão de valores imobiliários. Por exemplo, aqui no dia 30 de abril de 2013, existe um documento na Junta Comercial de São Paulo, assinado pelo senhor, e que coloca esse apartamento em garantia numa emissão de debêntures. Sim, estava em nome da empresa. Então a empresa continuou fazendo uso desse apartamento? Não, fazendo uso não, porque o imóvel não estava pronto. Sim, o senhor continuou dando em garantia esse apartamento? Isso é prática do mercado imobiliário, tem seu nome, estava em nosso nome. O senhor consultou alguém para fazer isso ou a empresa deliberou fazer isso sozinho? Não, mas isso é normal, porque quando o imóvel passa para outro nome, você faz uma troca de garantia. É uma prática do mercado imobiliário. Mas a minha pergunta é, o senhor consultou o ex-presidente Lula para dar esse imóvel em garantia? Não, acredito que não. Só um esclarecimento, se as emissões de debêntures é para o financiamento da construção do prédio? Sim, sim, excelência. Não é específica para o prédio. Só um esclarecimento, doutor. Esse documento está nos autos? O senhor poderia nos referenciar, por gentileza? Não sei dizer, mas posso juntar, posso entregar agora. A vossa excelência junta. Só terminar a inquirição, eu posso disponibilizar agora para juntar aos autos. Claro, com certeza. É um documento público, inclusive. Mas não é do nosso conhecimento. Sim, sim, mas vai ser tudo disponibilizado. Se não estiver nos autos, eu acredito que esteja. Só para a gente poder perguntar também. O senhor sabe dizer em quantas operações financeiras esse apartamento foi dado em garantia pela OAS Empreendimentos? Não. Mas o senhor sabe dizer que foi? Deixa eu lhe explicar. A OAS Empreendimentos é uma empresa que tem um quadro diretivo. Uma operação dessa no mercado imobiliário é muito corriqueira. Qualquer empreendimento imobiliário e nós devíamos estar nessa época atuando em mais de 30 empreendimentos. Eu não sei lhe dizer. Não é uma questão de saber. Eu não sei lhe dizer. Isso deve ter os documentos todos que comprovem o que foi dado em garantia e o que não foi. Não tem nada que não seja público, que não seja fácil de esclarecer. Eu não sei lhe dizer nesse momento. O senhor conhece algum outro, algum proprietário de apartamento no Condomínio Solares? Eu não conheço. Pode ser até, são cento e poucos apartamentos. Pode ser que tenha alguém lá que me conheça ou conheça, mas eu nunca fiz referência a ninguém. Eu queria deixar uma coisa só. Se não me falha a memória, essas debêntures não são específicas para unidades, para aplicar naquele empreendimento. Ela vai para o caixa geral da imobiliária e daí a necessidade de caixa de cada empreendimento, que o dinheiro entra em um caixa único e sai para cada demanda de cada empreendimento. Então, ele não é tomado, a não ser quando toma um financiamento imobiliário atrelado a, depois, esse financiamento, passar para o mutuário final, o adquirente final, aí sim ele é específico do empreendimento. Eu acho que esse assunto das debêntures tem depoimentos do diretor financeiro do AES e empreendimentos, dando mais objetividade e tal. Eu não gostaria de afirmar coisas que eu não conheço e não participei. O senhor tem conhecimento de que a OAS está em recuperação judicial? Sim. O senhor sabe dizer quais são as empresas do grupo que estão em recuperação judicial? Não, eu não estou envolvido na gestão da empresa por uma determinação do Supremo. O senhor tem conhecimento de que, em 2015, este apartamento triplex foi relacionado pela OAS empreendimentos no processo de recuperação judicial que tramita em São Paulo, ou mais precisamente no plano de recuperação judicial da empresa? Ter conhecimento eu não tenho, mas a empresa é obrigada, na recuperação judicial de qualquer organização, não estou falando especificamente da minha, qualquer empresa em recuperação, ela tem que disponibilizar todos os ativos que estão em seu nome. Então, se estava em nome da OAS, ele tinha que disponibilizar. Sob pena de penalidade sobre isso. Então, a OAS ofertou na recuperação judicial esse triplex? Não, não ofertou. Ela declarou os bens que estavam em nome dela. Acredito eu. Mas, volto a lhe dizer, eu não participo da gestão da empresa nesse momento. Eu estou impedido por uma decisão do Supremo. Então, essas questões eu não vou poder lhe responder. Mesmo com essa consideração do senhor, eu pergunto se o senhor tem conhecimento de um relatório apresentado em março de 2016 pelo administrador judicial, ou seja, por um representante do Poder Judiciário de São Paulo, que relacionou como ativo da OAS, ofertou ali no processo de recuperação judicial como ativo da OAS, duas unidades desse condomínio Solares, a 143 e esse 164, que é o triplex. O senhor tem conhecimento disso? Não. O senhor tem conhecimento que esse mesmo administrador judicial, nesse processo de recuperação judicial da OAS, empreendimentos, em janeiro deste ano de 2017, relacionou as mesmas duas unidades, num relatório que foi apresentado ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e aos interessados em geral nesse processo? O senhor tem uma olhada. O doutor Léo já esclareceu. Desculpe. Respeitando sempre a indagação feita pelo eminente advogado, o doutor Léo já esclareceu várias vezes. Primeiro, ele está preso na última pergunta, por exemplo, em 2017. E segundo, que por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, ele ficou completamente afastado das questões pertinentes à administração da empresa. Portanto, são várias perguntas que ele vai dizer, a mesma coisa que não tem relação com os fatos de que ele não pode esclarecer uma situação que ele estava impedido de atuar, a excelência. Doutor, eu fico prejudicado, me parece, essas questões relativas ao período que ele administrava mais a empresa. Consativa um pouco. Eu ouvi atentamente as perguntas que a vossa excelência formulou, que o Ministério Público formulou, e eu gostaria que a vossa excelência me dispensasse a mesma atenção e possibilidade de poder fazer os meus questionamentos. A próxima pergunta? A próxima pergunta é a seguinte. O senhor conhece a senhora Mariusa Marques? Não. O senhor não conhece a senhora Mariusa Marques? Ela é uma engenheira da OAS. Sim, é uma engenheira da OAS. Eu peço desculpa para ela, mas nós tínhamos 3 mil níveis universitários na época que eu estava. Algumas pessoas, infelizmente, eu não posso saber quem é. Certo. A senhora Mariusa Marques, assim como outros funcionários da OAS, que foram ouvidos neste processo, na condição de testemunha, e, portanto, com o dever de dizer a verdade, ao contrário do senhor que está depondo aqui como um réu sem essa obrigação, essas pessoas, funcionários da OAS, afirmaram aqui, sob o compromisso de dizer a verdade, que esse apartamento não foi jamais destinado ao ex-presidente Lula. Excelência, pela ordem. Doutor, respeitando o senhor, pode declinar quais são os outros funcionários que falaram isso? Todos os funcionários da OAS, que depuseram. Que falaram isso? Falaram. Mas eu não entendi qual é a pergunta. Não, eu vou fazer. É que se aguardar eu faço. É só, como houve a interrupção, eu posso. É que o senhor colocou uma premissa sua, né? Não, é uma premissa que está nos autos. Podemos até recuperar. Se for o caso, podemos ouvir. Então, eu quero dizer o seguinte... Doutor, porque sobre esses depoimentos, eles têm que ser revistos, eles são longos, complexos, tem que ser analisado caso a caso, caso a caso. A pergunta está um pouco retórica. Qual que é a questão específica? A questão é a seguinte, como é que o interrogando apresentou esta realidade em relação ao triplex, se isso não foi comunicado às pessoas que estavam efetivamente à frente da construção do empreendimento e à frente do processo de venda das unidades? Em primeiro lugar, eu queria dizer ao senhor, eu estou aqui falando a verdade de tudo o que eu conheço e eu tenho esse compromisso com o juiz, com as pessoas aqui presentes. Em segundo lugar, eu quero dizer ao senhor que era público, saiu no Jornal O Globo, primeira página do Jornal O Globo em 2010, terceiro, eu fui em um apartamento com o presidente e com a família, uma vez, duas vezes. Quarto, esse apartamento foi feito um projeto personalizado, ele é diferente de todos que estão ali. Então, não tem dúvida sobre isso. Não ia sair para toda a empresa, até para preservar a figura do presidente, eu jamais faria isso. Certo. Então, o senhor pode me dizer o seguinte, quando o senhor esteve no apartamento, o senhor disse que foi com o ex-presidente Lula. Quantas vezes o senhor foi com o ex-presidente Lula nesse apartamento? Eu fui no mês de fevereiro, com o presidente Lula e Dona Marisa, como já relatei aqui. No mês de agosto, o presidente me disse que não poderia ir, porque estava próximo de campanha política, ia ser explorado isso. Foi Dona Marisa e o filho deles, o Fábio. O juiz até me indagou sobre isso. Sim, então, objetivamente, quantas vezes o senhor foi... Doutor, não tem condição, o senhor pergunta tudo o que já foi perguntado anteriormente para a testemunha. Eu perguntei isso para ele, ele mesmo agora lembrou, eu perguntei outras coisas, o doutor repete todas as perguntas. Eu quero saber numericamente, foi uma, duas, quantas vezes? Ele não pode responder, faça a pergunta. Não temos o dia inteiro, doutor, para ficar aqui ouvindo perguntas repetidas do doutor a cada momento. É que, vossa excelência, me parece que não prestigia o direito de defesa. Não prestigio, doutor, mas, assim, perguntas que já foram feitas, eu peço à defesa, por economia processual, que não repita. A não ser que tenha alguma circunstância específica que queira reiterar. Porque, senão, tudo que foi perguntado antes não tem nenhuma importância. Não sei se o doutor não ouviu as perguntas que foram feitas, mas o doutor repetiu dezenas aqui e ouvi pacientemente. Mas a paciência tem um limite, doutor. Então, próxima pergunta, que não seja repetida. Eu estou aqui, eu não tenho compromisso. Meu compromisso aqui é com a verdade real. Então, se outras pessoas tiverem compromisso, eu acho que podemos, eventualmente, até adiar a audiência. Mas, impedir que a defesa faça perguntas... Se forem perguntas repetidas, serão indeferidas, porque já foram feitas. Vamos avaliar uma a uma. Então, próxima pergunta. Vossa excelência tem a prerrogativa de avaliar a pergunta e até mesmo indeferir. Mas não impedir que eu faça. Próxima pergunta. Ou, antes disso, eu vou interromper pelo tamanho do áudio. Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade do depoimento de José Ademario Pinheiro Filho. Continuidade da palavra com a defesa do Sr. Luiz Inácio. Próxima pergunta. E como eu disse, doutor, perguntas repetidas serão indeferidas a partir de agora. Já ouvi várias vezes perguntas repetidas e até permiti por liberalidade que elas fossem feitas. Mas, agora, acho que passou um certo limite. O senhor pode dizer se o ex-presidente Lula ou seus familiares usou esse apartamento alguma vez? Conforme eu já anteriormente informei, a última vez que eu estive no imóvel foi em agosto, acompanhado de Dona Marisa e do filho Fábio. Depois eu não sei lhe dizer se alguém da família esteve lá. Eu fui preso e não tenho informação. Certo, mas até o dia que o senhor foi preso, o senhor sabe dizer se o ex-presidente usou esse apartamento? Não, porque não estava pronto ainda. O senhor sabe dizer se o ex-presidente levou a esse imóvel algum pertence, deixou lá algum pertence pessoal? Não sei lhe dizer. Quando eu estive em agosto, foi a última vez, nós estávamos fornecendo praticamente tudo. Se levou mais alguma coisa, eu não sei lhe dizer. O senhor sabe dizer se nesta visita que o ex-presidente Lula fez junto com o senhor, se era a primeira vez que ele estava nesse imóvel? Sim, é a primeira vez. E em algum momento ele disse ao senhor que não pagaria pelo imóvel? Não, nem o perguntei, nem ele me respondeu, porque eu não perguntei. Nem ele nunca tratou dessa forma comigo. Nada, zero? Sobre valor, não. Então, o senhor nunca recebeu dele a afirmação de que não pagaria pela diferença do valor desse imóvel? A diferença do valor do imóvel já deveria ter pago em 2010. A gente está tratando aqui em 2014. Isso nunca foi tratado. Por que é que ele deveria ter pago em 2010? A diferença, porque se estava sendo disponibilizado um apartamento tipo, que era de 80 metros quadrados, estava indo para um apartamento de 240 metros quadrados, uma área três vezes maior, tinha uma diferença de preço, obviamente. Eu cobrei isso do João Vacari, cobrei isso do Paulo Camoto. E o Paulo Camoto é que sempre cuidou, pelo meu conhecimento e pelas informações do presidente, dessa parte do... cuidava do Instituto, cuidava das palestras. Sempre é ele que mexia nessa parte financeira. Eu falei com ele várias vezes, não, vamos aguardar. Primeiro, aguardamos por causa da campanha eleitoral de 2010. Depois o presidente teve um problema de saúde, eu não ia sair conversando sobre isso. Depois veio a campanha de 2014. Então, esse assunto depois resolve. Só que os investimentos feitos num apartamento não eram para um apartamento de agorada, eram para um apartamento específico para uma família. Entendo bem, com tudo a respeito, a figura do ex-presidente. O apartamento é um apartamento personalizado, ele não é um apartamento decorado. Ele foi feito para uma família morar. Se o presidente não quisesse, nós já tínhamos um belo problema que fazer com o apartamento, porque ele era muito personalizado. É um valor excessivamente maior das reformas que foram feitas e da decoração feita do que valia o apartamento. Isso é público e notório, estão nos autos. Então, acho que está muito claro isso. Na versão do senhor, parece que está claro. Para mim, não está. E por isso que eu continuo perguntando para o senhor. O ex-presidente afirmou para o senhor, em algum momento, que não pagaria a diferença entre o valor pago por dona Marisa para a Bancop e aquilo que era o saldo remanescente? O presidente nunca me falou sobre isso. Nem eu nunca perguntei. Além do senhor, quem mais cuidava desse assunto relacionado ao apartamento 164A do Solaris? Se eu quer se referir a cuidar, executar as obras, tinham os engenheiros lá da empresa que estavam acompanhando uma empresa que foi contratada. Não, da UAS. Quem estava incumbido de fazer a aquisição desse apartamento pela família do ex-presidente? Se eu entendi a sua pergunta, a relação com o ex-presidente era minha. A relação com o Paulo Camoto era minha. Se alguma coisa que surgisse disso, era através de mim. E eu estive com o Paulo Camoto, estive com o João Vacari, tratando de como nós íamos formalizar isso. Quem estava preocupado era eu e perguntei várias vezes, desde 2010. Não é uma coisa recente. Não, vamos esperar, depois vamos ver e tal. Mas a reforma já tinha sido feita e gasta. Eu observo o João Vacari. Eu não posso continuar, é um investimento muito alto. Para o senhor ter uma ideia, só para esclarecer um pouco mais o que eu estou dizendo, mesmo não tendo sido perguntado, O lucro daquele empreendimento praticamente estava indo embora na reforma que estava fazendo em um apartamento só. E eram cento e tantos. Então tinha que ser dada uma solução. E foi dada a solução. A UAS Emprendimento não teve prejuízo na reforma porque foi paga através da Renécia. Da obra da Petrobras, do encontro de conta dela e de outras obras. Isso é muito claro. Então, eu vou perguntar objetivamente para o senhor. O senhor entende que o senhor deu a propriedade desse apartamento para o ex-presidente Lula? O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi me dito que era do presidente Lula e sua família. Que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. Só para eu complementar. Eu procurei o João Bacaré algumas vezes e o Paulo Camoto de como iríamos operacionalizar para passar do nosso nome. Nós tínhamos um elo entre o Instituto Lula com várias doações feitas e estão aí todas declaradas. E as palestras no exterior. Fizemos, se não me for na memória, cinco palestras. Só a S pagou de palestra mais de um milhão de dólares. Que foram dadas as palestras? Foram dadas. Ninguém está falando no contrato dizendo que existia um vínculo comercial que poderia ser resolvido isso. Porque já existia um hábito de implantações comerciais entre a OAS, o Instituto Lula e as palestras. Mas nunca foram resolvidos esses assuntos. Eu quero saber, mas de que forma o senhor disse que deu a propriedade em 2009? Eu não dei propriedade a ninguém. A propriedade já era dele quando veio para mim. Eu gostaria que o senhor explicasse isso. Como é que foi dado a propriedade? O senhor explicou numa pergunta, é a 15ª vez que ele está perguntando a mesma coisa. A próxima pergunta já foi tida. O senhor já respondeu. O doutor quer que ele responda com palavras específicas? Não sei. Ele já respondeu. Eu quero esclarecer como é que foi dada a propriedade. Me parece que é um ponto fulcral da ação. Se eu não puder perguntar isso ao interrogando, me parece um claro cessamento de defeito. O senhor já respondeu e já respondeu. Então a próxima pergunta. Não houve resposta, excelência. Então para a próxima pergunta, talvez o doutor não tenha entendido a resposta, mas ele já respondeu. A vossa excelência talvez seja mais inteligente do que eu, mas eu posso também, de repente, ter o direito de compreender a situação. Próxima pergunta. O senhor sabe dizer, quem da OAS deu o apartamento triplex para, relacionou o apartamento triplex como ativo da OAS empreendimentos no processo de recuperação judicial? Não. Com relação às obras que o senhor diz ter feito nesse apartamento triplex, qual foi o recurso, qual a origem dos recursos utilizados para fazer essa reforma? Em primeiro lugar, eu não disse, eu fiz. Em segundo lugar, a origem dos recursos é o caixa da empresa. A empresa tem um caixa que aplica em todos os negócios. Não tem... A empresa OAS empreendimentos? OAS empreendimentos. Então, tem. O senhor usou valores da Petrobras para fazer, provenientes da Petrobras para fazer alguma reforma nesse imóvel? Não, não, não. Eu usei valores de pagamento de propina para poder fazer um encontro de contas. Em vez de pagar X, paguei X menos despesas que entraram no encontro de contas. Só isso. Não saiu caixa. Houve apenas o não pagamento do que era devido. De propina. O senhor sabe, alguma vez o ex-presidente afirmou o senhor que se comprasse o imóvel não pagaria pelas reformas? Já foi feita essa pergunta. Eu não fiz essa pergunta. Fiz, doutor. A pergunta não foi feita. O presidente nunca me perguntou. Você, como houve a interrupção, você, mais uma vez, você... Vou perguntar objetivamente. O ex-presidente Lula, alguma vez, disse ao senhor que se comprasse o apartamento não pagaria pelas reformas feitas no local? Quando eu estive com o João Vacari, em 2013, alertando a ele dos... Já respondi essa pergunta, mas eu... Então, se eu puder responder objetivamente, o ex-presidente Lula, alguma vez, disse ao senhor que se comprasse não iria pagar pelas reformas? Mas o presidente Lula não me perguntou. O João Vacari, quando eu mostrei a ele as dívidas que nós tínhamos a pagar para o João Vacari, de pagamentos indevidos dessas obras, e o gasto que nós estávamos tendo em cada empreendimento, que ele me pediu, inclusive, que, no caso do Triplex, eu procurasse saber do presidente, eu estive com o presidente, o presidente foi no apartamento para dizer o que eles queriam, porque eu não tinha ideia de quanto ia gastar. Quando a dona Marisa e o presidente estiveram no apartamento, e nós fizemos o projeto, nós tivemos quantificado. Eu levei para o Vacari, e isso fez parte de um encontro de conta com ele. O Vacari me disse, naquela ocasião, que como se tratava de despesas, de compromissos pessoais, ele iria consultar o presidente. Voltou para mim e disse, tudo ok, você pode fazer um encontro de conta. Então, não tem dúvida se ele sabia ou não. Claro que sabia. Mas o senhor nunca tratou diretamente com ele? Eu tive um encontro com o presidente, em junho, bom, você tem anotado na minha agenda, são vários encontros, onde o presidente textualmente me fez a seguinte pergunta. Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Isso não, presidente, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo aos pagamentos para o PT, através de João Vacari? Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com o João Vacari com você? Se tiver, se tiver, destrua. Ponto. Foi. Acho que quanto a isso, não tem dúvida. O que você tem alguma pergunta? Estou verificando. Silêncio. Este defensor, gostaria de anotar, a vossa excelência, que hoje nós tivemos aqui explicitamente mencionada a ocorrência de um delito. Por que o artigo 171, parágrafo 2º, incisos 1º e 2º do nosso Código Penal, diz que é crime vender, permutar, dar em pagamento, em locação ou em garantia, coisa alheia como própria. Foi exatamente esta garantia que aconteceu nos autos da recuperação judicial. Tendo em vista o que dispõe o artigo 40 do Código de Processo Penal, o juiz, quando tomar conhecimento, papéis altos da existência de crime, deverá remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. E de seu turno, o Ministério Público está, adstrito pelo artigo 129 da Carta Política, como titular da ação penal, a adotar as providências cabíveis sob pena de descumprir as suas atribuições. Então, se o apartamento em questão pertence ao presidente Lula e foi dado em garantia, temos aqui o aperfeiçoamento tipológico desta figura. É o que submeto respeitosamente a consideração de V. Exª, com a ciência do Ministério Público. Tem alguma pergunta? Não. Talvez então perguntar ao seu cliente se ele tem interesse em promover essa investigação e essa apuração para a responsabilização do aditador judicial. Acho que não, é crime de ação pública. É crime de ação pública. Mas ele disse que ele não é o proprietário, né? Bom, se se reconhecer que ele não é o proprietário e o imóvel é da OAS, não há crime. Agora, se se afirmar que o apartamento é dele e a OAS deu a garantia, então... Tá bom, professor. Mais alguma pergunta para os outros defensores? Fernando Fernandes, advogado Paulo Camoto. V. Exª, inicialmente, V. Exª exibiu folhas 34 com data de mensagem ao depoente, folha 6 e também um documento da Polícia Federal, folha 17, folha 11. Me desculpe, é porque o senhor está de costas para mim? Não sei se está escutando. Eu estou escutando, mas eu tenho que ser delicado. O senhor lembra que ele exibiu isso? Sim, eu não sabia o que o senhor estava. Não, não tem problema, é porque... A pergunta é o seguinte, o senhor sabe se essas mensagens passadas representam a integralidade de mensagens que você tinha no seu telefone ou existem mensagens nos seus telefones que não foram exibidas hoje e não foram citadas na denúncia? Não sei dizer o senhor, porque vai ser impossível para mim saber agora quais foram... Eu usava muito mensagem. Então, mas o senhor pode saber que o que foi exibido, o que está na denúncia, não são todas as mensagens que estavam no seu telefone. Todas as mensagens de qualquer pessoa no meu telefone? Exatamente. Não, claro que não, pode ter milhares de... Da mesma maneira que é possível, o senhor consegue afirmar que os diálogos feitos com aqueles interlocutores, as mensagens estão integralmente citadas e exibidas ao senhor aqui hoje ou não? Não sei lhe dizer. O senhor está se referindo especificamente ao Paulo Okamoto? Não, estou me referindo a qualquer mensagem que o senhor tenha trocado, porque aquelas mensagens exibidas ao senhor não foram com o Paulo Okamoto, foram com outros interlocutores. Não, é isso que eu não estou entendendo a pergunta. Qual que é a pergunta, doutor? Eu também não entendo. A pergunta é simples. A pergunta é entender... Se aquelas mensagens 5, 6, são todas as mensagens celulares dele? Não são, doutor. Então... Essa pergunta é... Desculpe, mas... O senhor confirma... O material probatório está nos autos, à disposição da defesa. O senhor confirma a interpretação do juiz? Não, está indeferida essa pergunta, doutor. Está indeferida essa pergunta? É porque é o seguinte, excelência. O sentido é o seguinte, excelência. A defesa está argumentando que está sendo ocultada o material probatório dela? Não, excelência. A defesa requereu o acesso ao telefone e perícia no telefone. E o indeferimento foi, com base no que tudo está citado na denúncia, o suficiente. A defesa vai requerer a vossa excelência, vai ratificar a vossa excelência e requerer com base no depoimento e com base na utilização de vossa excelência no Ministério Público, o deferimento da perícia. Porque a defesa deseja ter acesso à integralidade das mensagens. A defesa requeriu a perícia e não a integralidade das mensagens. Se a defesa tivesse requerido o direito, o juiz estaria providenciado. Então, eu vou requerer, inclusive, em razão do depoimento realizado hoje. Tem alguma pergunta para ter que estar aprofundado? Excelência, a pergunta, vossa excelência, respondeu a pergunta. Por ser óbvia, me parece, pode deixar o interrogante responder se existem mensagens que não foram exibidas ainda? O doutor está sugerindo na pergunta, de uma maneira não muito educada, que está sendo ocultado o material probatório dela. Eu não falei ocultado, excelência. É o que o doutor está sugerindo. Então, se essa pergunta está definida, eu já esclareci a questão. O doutor pode requerer o acesso à integralidade e será disponibilizado. Se não, teve ainda porque não requeriu o direito. Então, próxima pergunta. Mas, para vossa excelência entender... Que vossa excelência atribuiu... Um minutinho. Vossa excelência atribuiu a minha afirmação, a afirmação de que está sendo ocultado prova. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a defesa tem o direito de acessar a integralidade da prova. Só para deixar consignado e não ter uma interpretação diferente. Mas nós interrompemos as perguntas para esse debate. Não acho necessário. Posso prosseguir, excelência? Se for uma pergunta pertinente ou não essa argumentação... A pergunta que vossa excelência indeferiu foi se havia outras mensagens e vossa excelência mesmo respondeu. Eu não preciso repeti-la. Qual que é a pergunta, doutor? Para o acusado. Você quer que eu repita? Essa pergunta está indeferida, doutor. Então, posso prosseguir? Acho que o doutor deve ter entendido que devia fazer a próxima pergunta. Então, um minuto. Você pode aguardar um segundo? O senhor disse que não sabe a data exata que a empresa assumiu a Bangkok, a obra. Mas o senhor sabe o ano? Foi em 2008, 2009, 2010? Já respondi. Tem um documento. Então, tem documento, tem contrato, tem tudo assinado. Não tem o que... A conversa com o Vacari para assumir a obra. 2009. Muito obrigado. Nessa negociação com a Bangkok, o senhor pode dizer se foi lucrativo a OAS assumir essas obras? Quando negociamos, seria em 2013, eu também já respondi uma pergunta semelhante. Havia um prejuízo em vários empreendimentos por passivos que não foram declarados a gente na época. E existia, no caso específico do triplex, existiam duas contas a serem saudadas conosco. Aquela diferença de preço do apartamento tipo do triplex e as reformas que foram feitas. Eu não entendi porque o senhor disse que não tinha interesse naquela cidade. O senhor pode explicar a falta de interesse? Ele respondeu isso. Eu queria entender qual é a falta de interesse e qual é o... Como o senhor respondeu quando eu perguntei? Porque o foco seria só na capital. Porque o foco seria só na capital. Isso é uma definição estratégica. Nós atuávamos no mercado imobiliário em Salvador. Depois, um mercado importante para a gente era o mercado de São Paulo, que já estávamos atuando. E depois expandimos para o Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. É isso. É uma decisão estratégica. Interior nunca foi na sua alma. O senhor sabe quantos associados, à época, tinham comprado apartamentos desses empreendimentos? O de Guarujá? Primeiro de todos que estavam na Bangkok. Tem ideia, mais ou menos? São centenas? Centenas. Só o de Guarujá me parece que é mais de 100 unidades. O senhor sabe que se a OAS não assumisse essas obras, se a Bangkok teria alguma condição de completar as obras? Pelo que eu entendi da conversa com o Bacar, e que depois isso está espelhado nas ações do Ministério Público de São Paulo contra a Bangkok, não teria a menor condição. Ela estava insolvente, praticamente. mesmo já tendo sido feita a pergunta, como me parece que nas diversas respostas houve diferenças, eu gostaria de perguntar o seguinte, eu escutei aqui também em uma entrevista feita na Veja, que o senhor tomou conhecimento da propriedade do ex-presidente em relação ao Triplex pela primeira vez, através do Jornal Globo? Isso é o que diz a Veja, não é o que eu disse. Eu nunca disse isso, até porque em 2009 eu já sabia. Me desculpe, mas eu não posso, estou aqui para falar a verdade de tudo que eu conheço. uma declaração de um jornalista, eu não sei de onde ele tirou. De mim que não foi. A pergunta é também se o senhor, depois de preso, mandou alguma orientação à OAS para que o apartamento não fosse entregue. depois de preso no dia 14 de novembro, logo em seguida eu renunciei todas as minhas funções na empresa. Então, não posso ter dado nenhum tipo de ordem, porque eu já não exercia nenhuma função. Portanto, não deu, correto? Não dei. Depois de solto, o senhor deu alguma ordem para não entregar o apartamento? Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que eu não posso ter adscrito. Mas a pergunta foi diversa, mas eu agradeço a resposta. Mas a pergunta foi diferente do que a vossa excelência realizou. Tá, ainda tem perguntas repetidas. Ele já, ele já, ele já, excelência, a pergunta não foi repetida e ele já respondeu a pergunta. Ele me deu para satisfeito. Tem mais perguntas? Não, excelência, não tem nenhuma pergunta. Outros defensores têm perguntas? Sem perguntas. A defesa do próprio acusado tem alguma questão? Você quer esclarecer isso? Tem, excelência. Poucas. Doutor Léo, qual o restaurante que ocorreu a conversa do senhor antes com o Vacari e depois teve a reunião com os diretores da OS e da Mancop? Um restaurante base ali, eu acho que é a Bela Vista. Carne, não sei o que da carne. É um restaurante base, muito famoso em São Paulo. Ali no centro, na Bela Vista. Na última indagação do ministro advogado doutor Cristiano, o senhor mencionou rapidamente essa questão, mas eu vou ser específico. Durante as investigações da Lava Jato, o senhor esteve pessoalmente com o ex-presidente Lula para tratar de pagamentos ilícitos que o senhor mencionou no depoimento nesta tarde ao juízo? Eu fui chamado pelo presidente, ele estava muito preocupado com, a Lava Jato já estava em andamento e ele estava me preocupado e a pergunta que ele me fez foi muito objetiva e muito clara. Se a OS tinha feito algum pagamento no exterior para o João Vacari. Se não. De que forma você tem pago os valores acertados com o João Vacari? Através de doações eleitorais, a partidos, a diretórios, a políticos e Caixa 2. Foi muito claro e objetivo nisso. E a pergunta dele, ele estava muito irritado, eu não sei exatamente o que é que estava ocorrendo. Satisfeito, excelência. Obrigado. Alguns esclarecimentos do juízo. Quando foi esse encontro com o senhor, aproximadamente? Abril, maio de 2014. E foi onde? No Instituto Lula. Eu sempre me encontrava com ele lá. Eu não sei se ficou claro para mim, mas o senhor teria respondido anteriormente que ele teria orientado o senhor a destruir documentos? Ele me orientou nesse encontro se eu tinha, se eu estava guardando algum tipo de documento das relações com o Vacari, de encontro de contas, o que devia, o que ia pagar. Eu disse a ele que não, que eu não costumava fazer isso. E ele me disse, olha, se você ficar anotando o documento é melhor que você não participe de nada. Foi muito duro na conversa comigo. Eu não sei lhe responder, infelizmente, o porquê que ele estava tão irritado com esse fato. Não era um assunto que tinha a ver com a OAS. Salvo engano, quando o senhor respondeu à pergunta do advogado, o senhor falou em destruição de documentos? Sim. Ele me disse, se tiver, você destrua. Relativo a esses encontros de contas? Relativo à relação nossa com o João Vacari do pagamento de 1% das obras que nós tínhamos esse tipo de acerto. Para retomar uma questão que foi colocada aqui pelo defensor da emissão dos debêntures, essas emissões de debêntures são relacionadas ao financiamento imobiliário, ao financiamento da OAS Empreendimentos, como o senhor pode clarecer? Eu não tenho detalhe, mas foram debêntures específicas para a OAS Empreendimento e não específicas para o empreendimento, A, B ou C. Então, era um título que se dava em garantia, os bens que você dispunha e o recurso saía, não era, tinha algumas restrições, se não me falo a memória, na regulamentação da época, que tinha que ser em imóveis preferencialmente até 500 mil reais. Eu posso estar errado aí, 450, mas era 500 mil reais. Caso imóvel maior, não teria problema, desde que a média estivesse dentro desse padrão de 500 mil reais. O senhor afirma ter ficado com a família do ex-presidente e foram feitas as reformas. Foi feito algo similar em favor de algum outro comprador de unidade do edifício Solaris? O senhor mencionou que o senhor, alguma outra pessoa, teve esses mesmos benefícios? Eu tenho conhecimento? Não. No decorrer das investigações, eu soube que tinha uma cunhada ou coisa do João Vacari e tinha uma outra pessoa que tinha ali trabalhado como assessor do presidente, mas a mim nunca me foi solicitado nada sobre esses dois imóveis. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final do seu depoimento? Não, eu estou à disposição e o meu intuito aqui é de colaborar com a justiça no sentido de falar a verdade. Eu não tenho o que esconder o que as coisas que estão acontecendo no país me fazem tomar esse tipo de atitude. Por isso que eu estou aqui, todas as vezes que forem necessárias. Certo, então declaro encerrado o depoimento do senhor José Aldemar e Pinheiro Filho. Então, até gravação. Seguindo.